Pronto pessoal, já voltamos aqui, tinha esquecido de aumentar aqui a qualidade da live, tava 480p, agora coloquei pra 720p, então sejam bem vindos aí a mais uma livezinha de Harvest Moon. Bora começar aqui, essa bagacita, primeiro inverno chegando, vamos lá. Eu lembro que tava na última semana do outono, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, hoje tem coisa pra comprar, né? Liquidificador. Beleza, quanto que é? Ah, apertei, antes. Tá, dia 24. Meus itens, cadê? Acho que é dia de colheita hoje também, se não me falha a memória. Sim, dia de colheita. Vamos cuidar dos bichos primeiro. É, Bia Chopin, caralho. Fala, Leozito. E aí, fi? Se quiser entrar na call aí. Deixa eu só um tom de discordo, peraí. Pronto, entrei aqui. Quiser entrar aí pra gente comentar sobre a A3? Me dá o feedback do áudio aí, Leozito, tá tudo certinho. E aí? E aí, fi? Beleza? Beleza. E o áudio, como que tá? Tá bom. E aí, o que você achou da conferência da Nintendo? Você viu agora? Uma bosta. O que você não gostou? Tudo. Tudo? Acho que foi o pior. É, tipo... O Smash Bros. parece interessante, mas de resto... Tá ligado? É, então. E aí, Thierry? Boa tarde. Qual conferência você mais gostou? Eu só vinha da Nintendo, acabei de ver agora no Curro Molino. Eu via da Sony e da Bethesda. As outras eu não vi ainda. Provavelmente eu vou ver resumo, porque não me interessa tanto, tá ligado? A da Sony foi meio fraquinho também. É. Acho que da Bethesda, pra mim, esse anjo foi o melhorzinho, saca? Eu tô ansioso pra esse Fallout novo aí, cara. A premissa parece boa, cara. Eu não vi... É... Cyberpunk. Eu não vi, eu não vi sobre isso daí. Vai ser... A pegada, tipo, RPG, como que vai? Eu não vi ainda nada sobre. Eu vi que a trama tá pirando nesse aí, mas eu não vi nada. Peraí. Ele é RPG de ação. É RPG de ação? Tipo... Skyrim, Fallout? É. Na verdade, eu tô ansioso pra todos os que vão sair pra PC. Todos que vão sair pra PC. Hora de cortar a lã. Agora tá dando uma lã maior, né? Bosta. É. Poucos dias antes do evento, depois do evento. Não ganhei de dó lá. Festival da... Da ovelha. E eles soltaram, tipo... O... O... O logo do... O The Elder Scrolls 6, tipo... Para de mexer o saco que eu tô fazendo, tá ligado? É. Bem assim, tipo... 2020 tá aí. É. Não me torra, eu tô fazendo. Não me apresse. O jogo do Samurai também se chegou a ver? Parece interessante. Qual? O do Samurai. Que apareceu na conferência da Sony. No nome não... Não vou lembrar, não. Deixa eu ver. Foi bonito pra caramba, tá ligado? O gráfico tá... Tá foda. Ghost of Tsushima. Isso, deve ser isso. Ó o dogzinho. Eita dogzinho, pula. Não é bravo isso não. Não é bravo. O Homem-Aranha também que eu vi o trailer lá da conferência da Sony. Parece interessante também. Mas não sei se eu vou pegar. Acho que vai se, tipo... Fazer uma pré-evenda. Vou esperar pra ver, tá ligado? Homem-Aranha? Você já viu esse vídeo? Não. É do canal Inutilismo. Todo dia que passaram. E ontem, na última... Ele virou meio que um meme. Na última caixa eu peguei a skin da Tracer lá no ROT de... Grafite. Do evento, tá ligado? Ah, essa eu comprei. Na última caixa. Falei, ah... Vou abrir aqui e vai vir aqui. Porcaria nenhuma. Aí veio. Eu não lembro qual foi a última skin que eu peguei. Eu tinha pegado uma dourada ontem. Praticamente... Eu completei todas as falas, todos os sprays, tá ligado? Tudo que é evento. Tipo, tudo de boa, tá ligado? Próximos eventos, tipo... Vai vir cash, saca? Vai vir coisa... Tipo, eles vão colocar coisa nova, mas tipo... Em menos de uma semana eu acho que eu pego tudo, saca? Aí o resto é só cash, 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 cash. Faltou mais desse evento mesmo. Faltou... Um emote, que era do... Da Moira. A dancinha. A única dança que eu não tenho é da Moira. E o resto... Skin. Tá ligado? Eu ganhei a da Moira, a dancinha. A Moira foi a única que eu não ganhei. Ganhei a dancinha da Moira. Ganhei um monte de dancinha, né? Você vê. A do Winston. Do... Torby. Da Moira. O resto eu não lembro. A da D.Va. Peguei todo mundo. Consegui as skins que eu queria. Esse evento foi bom. Opei pra caralho. Eu nem consegui pegar minha skin enjoada do jogo. Não, você nem me fala. Ontem eu joguei... Por jogar mesmo. Porque... Sabe? Não tava suportando mais. Beleza. Depois eu vou ter que arrumar esse... Esse daqui. Acho que a batata vai crescer amanhã. Depois o Pedro, ele me passou... Valeu, viu, Pedro? Não consegui responder lá, mas... Valeu, mano. Passou exatamente como você tem que fazer pra poder pegar certinho na estufa, tá ligado? A medida. Então já vou agradecer em vídeo. Se não me engano, acho que eu não respondi no Facebook, não. Não cheguei a ver, mas não... Tipo, foi bem... Em cima da live aqui. Tava configurando as coisas. Aí depois eu vou... Vou ver certinho e... Copiar, tá ligado? É que nem a estufa do Estor do Vale, tá ligado? O jeito certinho pra você colocar pra você poder aproveitar ao máximo. Só vou esperar aquelas coisas nascer e quero completar. Aí já era. Você viu o Don't Star? Viu o trailer? Ô, Léo? Chegou a ver? Não. Nem atualiza, não julga. Ô, Homiland. Tá, tá interessante, cara. Oi, bela flor. Boa tarde, seja bem-vinda. É... Dezembro. Desse ano. Ah, tem chão ainda. É, tem um chãozinho. Vai ser, tipo... Vai se explorar catacumbas, tá ligado? As coisas assim. Aí vai ter armadilhas. Aí vai ter as vilinhas e tal. Provavelmente você vai negociar. Vem um cara e te rouba lá no trailer, tá ligado? Tipo, ele te bate e cai um monte de pepita sua, assim. Tá interessante. Vai passar raiva. Interessante, ah. Mais que o World? Agora imagina explorar com... 50 inscritos no jogo. Não vai dar bem coisa aqui. Hã? Imagina explorar as catacumbas com armadilhas e coisa com... 50 inscritos no jogo. Mas é... Como falar? Vai dar pra fazer barco também, eu vi. Tem um bicho lá na água, lá. Vai ter um boss minhoca. Vai ter, tipo, um rinoceronte, que parece que é... Na verdade é um hipopótamo, né? E... Só que é... Esse aí é single player, Léo. Não é... Não é multiplayer, é single player. Ah, que chato. Não é, então o Hamlet é... O solo. Vai vir um evento dia 14 agora pro Don't Sour Together. O Gorge, alguma coisa assim. Se eu estiver falando errado, me corrija. Daqui dois dias. Ainda bem que não veio junto com o Overwatch, né? Por quê? Né? O Overwatch consumiu todo meu tempo. Cara, eu não tava nem fazendo live. Tá ligado? Eu não tava nem jogando o WoW. É, eu não tava fazendo... Ah, mas isso aí, graças a Deus, né? Não, eu tinha que upar também no lock. Faz três dias. Desde três dias não. Desde sexta. Jogando é que nem louco o Overwatch. Por causa do XP em dor, me pegar as coisas, tá ligado? Agora eu já tô... Mas... Já acalmei. Deu pra relaxar um pouco de... De fazer muita live. Agora a gente volta com a... Programação... Normal. Deixa eu ir lá comprar... Liquidificador... Liquidificador, senão eu esqueço. Agora o próximo evento é do... Nas Olimpíadas, né? Jogos de verão. Isso. Acho que é... Julho pra agosto. Um mês, acho que tem descanso aí. É, eu não vi muito sobre, Thierry. Eu vi o trailer, tá ligado? Do Don't. Meio por cima. E... Só. Exatamente. Overall, eu joguei que nem um condenado, velho. Nossa. No sábado ou foi no domingo? Acho que foi no sábado. Eu joguei, tipo... Eu pei mais de 20 níveis, tá ligado? Eles têm um telefone, tá? Eu quero ligar. Ué? Por que eu não posso ligar? Ué, não é hoje? Vai me ligar lá no sábado? Vai encomendar? Bugou? Não é nem uma da tarde? Ou ele pode dar uma da tarde? Vamos esperar. Não lembro se tem o horário certo. Deu uma. Que bizarro. Bugou? Deixa eu dar um... Um save aqui. Pô, eu perder o dia é sacanagem. Eu perder o item. Foi das duas, será? O cara que não tem nem como voltar na live pra ver. É, não. Ué, não entendi. Eu volto o save, mas... Pô, tudo trampo que eu fiz? Vai lá dar uma olhadinha na TV de novo. É. É hoje, cara. Ah, eles tem um telefone... Foda-se que eles tem um telefone, caralho. Deixa eu voltar. Eu olhei lá a Polishop na televisão. Não entendi. Você viu o que eu postei no Discord e o comentário do cara? No vídeo? Segue a Cris. Primeiro, você tem que fazer... Você pegar um... Como fala? Um tradutor. Pra tentar entender o que o cara falou. Vírgula, né? Adeus. Joguinha de boa. É, joinha de boa. Pedi umas três vezes. Vá lá. Produtos de hoje, é isto. São para fazer sucos. Tá, se você puder... Tá. Ligue hoje para nós. Ok. Tenho dinheiro. Ó, acabei de olhar na televisão de novo. Vou voltar lá. Pior que eu tô perdendo tempo para a colheita, né? Tipo, é hoje. Tenho dinheiro e não tá indo. Roubou? Agora ligou Será que tem que ver a mensagem inteirinha Da televisão? Eu não sei Agora foi, tipo É um fresco Terça-feira chega Vai entender Só me atrasou, né? Um pouquinho só Tá previsto pro celular chegar dia 19, Léo Agora eu te pergunto Tava de 5 a 7 dias úteis Já passou, já acho que 6 Por que jogou pra dia 19, tá ligado? Pois é Igual o meu Pokémon Só terça que vem Passou duas semanas e Aí eu fui mandar e-mail pros caras E falaram Ah, não tava registrado o seu produto Na distribuidora Tipo, o meu já tá a caminho Mas, tipo Rapaz, ele tá vindo de jegue? Eu não conseguia nem rastrear Nem número de rastreamento Demora do pão Aí quando eu mandei e-mail falando Beleza, eu vou cancelar o pedido No dia seguinte A carteira tava na minha porta O cara veio a teleporte, né? É Eu acho que berinjela Tem que pegar E guardar na geladeira Mas vai ter mais uma colheita Deixa eu só confirmar É, berinjela, pepino já tem É berinjela Tá Pegar aquelas 10 ali e colocar pra cá Lembrava que eu tinha que guardar alguma coisa Certo Tô montando a cozinha aos pouquinhos Cada semana eu compro um utensílio novo Esse aqui eu posso pegar Pior que esse sino da igreja Parece o sino da igreja daqui, velho Que é lá do centro Só que faz eco Por causa das montanhas e tudo mais E se tiver bem quietinho Eu escuto, tá ligado? É bizarro É pouco alto O que? Não tava ouvindo O sino da igreja aqui do jogo Tocou Eu lembrei do sino da igreja daqui Eu escutei barulho de alguém batendo porta aqui no jogo Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Tá me fazendo Não é a menininha lá? Não, acho que ela não sai de noite Eu escutei Ou o cavalo entrou O cavalo que sabe a porta? Sabe Se for bandido, já sabe Vai morrer Deixa eu ver se foi ele Falei que foi ele Entrou sozinho Pro Pro estábulo Aí quando você quer levar ele pra lá Não vai de jeito nenhum Já que ele entrou sozinho Ele quer ficar lá Que jogo você mais gostou? Do... Do E3 O anúncio O... The Last of Us Ah, eu achei da hora também E o... O... Cyberpunk O... Ah tá Esse aí não viu Cyberpunk Oi, Yane Seja bem-vindo Seja bem-vindo aí Tem aquele outro também, né? O menor Aqui no jogo Fala, William Oi? Do Playstation Da Sony Aquele... O cara parece o... O personagem principal Parece aquele do... Do... The Walking Dead Parece não É o Norman Reedus É, foi base... Foi feito em... É Não parece, é ele É o do... Do Kojima lá Eu não piro, velho Eu não tô pirando nesse jogo A turma, tipo... Tá que tá... Olha aqui, N, você aqui, ó Mais nova A turma pira aqui Ó, tá até vermelho aqui, ó Pira e pira nesse jogo E eu não... Tá ligado? Ah, mas parece que vai ser muito foda esse jogo Ah, não sei Pelo menos o trailer, né? É, mas tipo... Né? Eu tô com o hype bem, tipo, de boa Porque o trailer foi aquela coisa, ó É O trailer foi... Foi aquela coisa, né? Ó, aqui tá o gameplay Tá na cara que é... Que é... Cinematic O que? O... Que jogo eu tô falando? Do jogo? Do Kojima? É Ah, tá É que eu olhei ali Tava falando de outro jogo Eu buguei É, sei lá, cara Eu não... Não querendo desmerecer o trabalho dele Mas eu não piro não, saca? Se for bom, ok Se não for... Não fiquei anos e anos Esperando que a turma tá aí, tá ligado? Suspirando Vira e mexe Eu vejo alguma notícia sobre ele É Opa, hoje é dia de colher cenoura E aí, Alex Bem-vindo Comprar pão Tem dois pãos já Já comprei já As vaquinhas Vaquinha e ovelha Vem galinha Cavalo Cachorro Escovando os bichinhos aqui As vaquinhas Filhote Cortei o lado das ovelhas Porque ela tá assim Eu falando ali no joguinho Mas se falar... Eu já falei pro Romulino O Romulino não quer nem saber É nós dois jogando junto Jogar com outra pessoa Você vai ver só O Sr. Scarf Eu não gostou Eu só achei estranho Aquele sistema de Você lançar uma bomba Nuclear No mapa Saca? Tipo Como que vai Funfar, tá ligado? Porque se você lançou Ele vai destruir aquela área Pra sempre, tá ligado? Não tem como restaurar Ou bosta Ou vai ser área específica Meu Deus Tô mesmo Falaram sobre? Não vi não Não vi Tem trailer já Fala Lucas Pessoal chegando na live aí Não vi não Qual conferência que foi? Olha, tira leite Leite quente Ah, eu não vi Da Microsoft Eles anunciaram Forza No Overwatch De fez a uma vez Gear 5 Halo Ele deve marcar aí 5 Ou a continuação Daquele Daquele Reboot Que fizeram É o 5 É aquele lá Largar, então Parece que os demônios Agora são Meio que robôs Uhum Aí anunciaram Cyberpunk E Tomb Raider Não, eu tô ligado Tem uns materiais Pra você pegar Quando você jogar Boba nuclear Em tal área Alex Eu entendi isso Mas aí vamos ver, né? Do Ori eu não vi Não, Ricardo Seja bem-vindo Eu não vi Eu vi 3 conferências Eu vi da Nintendo agora Eu tava vendo Com o Molino Bethesda E da Sony E depois vou ver O resumo das outras Entendeu? Eu não cheguei a ver Bora regar os Magui Vai chegar em 2019 Itachirito E aí, cara Beleza? O que? O novo Ori 2019 Depois eu vou dar uma olhada O Ori é um dos jogos Mais bonitos Que eu já joguei Na minha vida E segunda notícia É que o jogo Pode elevar a série A um novo patamar Então Tá o hype É O The Division 2 Vai chegar em março Não me importa É tipo o jogo que Nhe, tá ligado? De 2019 Eu comprei o computador Eu ganhei o Eu ganhei o O The Division No No pacote Veio junto Até hoje Eu não baixei É Eu também Se você for jogar Sozinho Esquece Deixa eu ver Dying Light 2 Foi revelado Um que eu Que eu tô com hype É o Fallout Eu tô até querendo fazer Jogar um Fallout 4 De novo Só pra brincar Tá ligado? Relembrar O que vocês acham aí, gente? Vocês topam Faz umas livezinhas De Fallout aí Não que eu vá zerar O jogo de novo, né? Que eu já fiz todos os DLCs Vocês estão ligados lá Só olhando no YouTube Bonitinho Fiz 100% Platinei o jogo Mas tipo Pra brincar Quero jogar um Survivor Matar Sardade A engraçada do povo Falando É No Facebook Nossa A Bethesda anunciou Skyrim 6 Só logo Mas é claro Que Skyrim 6 É É É o que eu já falei Tipo Eles soltaram Tipo Cala a boca Não enche o saco O que a gente tá fazendo Tá ligado? Não foi Nenhuma musiquinha Não Só colocaram O longo Lá Por Um minuto Eu me arrepiei Eu não vou confessar Tá ligado? Mas Calma, né? Calma que eu sou um longo É, foi só um título E aí, seu Scarpa Olha o hater Supremo Chega na calma E pra conversar Tem que ter dois que gostam De viewgame E o seu Scarpa Que hater Vamos balancear É verdade 2-2 Ah, nossa Outro que eu tô Hypado Faz muito tempo É o Kingdom Hearts 3 Qual? Ah, isso que eu ia falar O Kingdom Hearts Eu achei interessante Eu nunca joguei Se eu for pegar Provavelmente eu vou pegar Aquela coletânea que vem todos Tá ligado? Eles anunciaram Um é uma bosta Isso, me desanima mesmo Desgraçado Pra mim Mas é uma bosta mesmo Já peguei esse nome A jogabilidade é uma merda Pra mim Testar Quando Quando eu vi a Aquana Escuridão Que foi? Tem uma parte de trailer Que tem uma guria Com Tipo, repleto de escuridão Em volta dela Não viu? Ela é literalmente O personagem mais Razoável Sensato E do bem Que tem na série inteira Mais de que se for Hector Hearts Isso Eu não reparei não Não tô lembrando Pelo menos Eu comecei jogando pelo Toys É uma surpresa no trailer Que quebra com todo mundo Tá ligado Que jogou Não aparece no No Burst by Slip Também E aí Por que você não gostou No Fallout 36? Não é Fallout, cara Ele é outro jogo Fallout 4? Ah, você curte Fallout 4? Anny, aí sim Mas por que você não gostou? Cara, Fallout é um jogo Totalmente focado em enredo Não tem enredo, cara É temático de Fallout Mas Fallout mesmo não é Não, eles falaram Que vai ter uma outra história Se vai ser bom Já é outros 500, tá ligado? Não, eles falaram Que tu vai fazer Tua própria história E que tu decide Quem é vilão Quem não é Tipo, full roleplay É, eu gostei Nem por causa da história Mas tipo Não é um Battle Royale Da vida Não é um Rust Vai ser tipo Pelo que deu pra entender Ali, quatro amigos E é nóis Vamos se divertir Matando bichos bizarros E fazendo base E... Mundo Fallout, tá ligado? É o... É o modo construção Do Fallout 4 melhorado, saca? Ele é um spin-off No mais fodido termo de spin-off Tá ligado? Ele não tem nada a ver com... É, eu acho que... Não sei se pode se considerar spin-off Tem que... Tem que dar uma pesquisada Ah, cara Quando tu tá fora do estilo normal do jogo Quando tu não tem um enredo É um spin-off Então você vai conhecer aqui Ainda Deixa eu escover os bichos já, né? Se tu não tem enredo Ele é automaticamente um spin-off Tipo Fallout Shelter, tá ligado? Eu gostei E o que eu vi no Resident Evil 2 também O remake, tá ligado? É, o gameplay do 6, né? Resident Evil É a mesma ingênia, né? Eu vi lá falando O pessoal é com o... Ah, mas o 2 é... O 2 que era terror Não sei o que Resident Evil nunca foi terror Só pra começar É o Survivor Horror, né? É um jogo de sobrevivência Com terror, entendeu? É do 4... Eita, eu ia jogar o negócio na água Parabéns, André Isso que não bebe, né? É... Não fala É tipo, é um jogo de sobrevivência com... Com elementos de terror Não chega nem a ser um jogo de terror Do 4 pra frente que virou uma paderna, tá ligado? Mas tipo, ainda tem um terrorzinho, tá ligado? É um Survivor Horror, né? Depois virou, acho que mais ação Com alguma pegada de terror A ação, ela é justificável no jogo Porque, cara... É arma biológica Não é... Não é um jogo... Ele nunca foi um jogo de terror, tá ligado? Eu tô tentando defender o jogo Se eu esquecer o terceiro, cacete E o Tom não gostou de nada também Ele é um do serve e não fala o TTC O Pokémon fica pro Direct, né? Ele sempre anuncia um Pokémon fora O Resident Evil, a galera... A galera reclamar que o Resident Evil virou ação, cara Tipo, ou virava ação Ou você ficava preso na história Sem ter pra onde andar, tá ligado? É que tipo, o Revelations Pelo menos o 1 que eu joguei Não, o 2 Ele... 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 Pega mais perto da essência dos primílios Que é um... Coisa mais, tipo... É, ele é menos ação Ele ainda tá no Survivor Tá ligado? Aí do 4 pra frente que... Saca? Pirou... É, o 4 pra frente ele realmente levou a... Tira o porrada e bomba Ele levou... Ele levou a história pra frente Avançando no... Na evolução das armas, né? O jogo sempre foi sobre a arma biológica Se tu não fizesse isso Tu ia fazer o que? Ó, só... Só... Eu falei Romulino e ele apareceu Valeu Romulino pelo raid aí Oi Bia Galera que tá chegando aí com Romulino Não comecei ouvindo minha voz Nada, eu ué É Seja bem-vindo aí Todo mundo chegando E valeu pelo raid aí Romulino É nice Se quiser entrar na call Ele tá comentando sobre AI3, mano Chega aí pra dar... Se dá sua opinião aí E aí nerd, beleza? O Alvinho chegando aí Valeu Romulino Uma outra coisa também O... O gameplay sendo o estilo do recém Não significa que não vai ser um survival Precisamente por causa do que tu falou no... Do Revelation E aquela, cara É só uma mudança de câmera, cara Continua sendo um gameplay travado, tá ligado? E aí Nye Todo mundo tá chegando aí Sejam bem-vindos O Resident Evil tem data? Eu acho que mostrou a data Só que eu não tô lembrando de quando que é, né? Foi em janeiro Acho que é dia 29 ou 19 Não sei Ah, é verdade É... É finalzinho de janeiro de... Acho que é dia 25 Valeu Romulino Valeu mais uma vez aí, mano É nóis Rei de dupla Rei de dupla Entra aí na cala, hein, mano Eu tô rosteando quem agora? Eu tô indo pro... Pro inverno Tô no dia 25 do outono Já já é inverninho aqui Deixa eu dar um presente pra... Pra ruivinha, né? Agradar a mulher um pouquinho Não custa Ela gosta de ovo cozido Eu não posso fazer com ovo de ouro É delícia Eu deixo... Eu fiz o mesmo erro que eu fiz no outro dia Parabéns, André Acho que já já ela vai ficar grávida Oi, Bel Seja bem-vinda Galera que chegou aí Com o Romulino Chegou em peso aí Valeu, Romulino Só se aconchegue na cala aí, Romulino Vamos conversar aí Olá, Marilino Ô, Romulino E aí, filho? Já não te fez? Beleza Deixa eu aumentar um pouquinho Seu áudio aqui Demais Demais Ô, Bia Valeu pelo follow Espera aí Deixa eu aumentar seu áudio Eu não dormi, cara Eu praticamente não dormi Cara, não é, gente Eu esqueço que eu tô falando pra todo mundo Ai, galera Você sai da live do Romulino Mas ainda tem Romulino na live dos outros Olha, ó Se a gente vai falando muita merda, André Por favor, você me manda aquela boca Porque eu não dormi nada Eu tô super E eu não falo não, né, tio? Não me conhece não, né? Eu não falo não, né? E aí, gostou da conferência da Nintendo? Tava olhando lá na sua live lá Tava quietinho só olhando Cara, eu gostei Eu gostei Mas é Mas, né? Não sei Mas, cara, foi exatamente a minha previsão Porque eu tinha previsto assim Eu falei assim A Nintendo joga no Easy Se a Nintendo chegar lá amanhã E falar assim, ó Lembra aquele Metroid? Pois é, tão fazendo ainda E não mostrar nada O japonês largou o microfone assim Por favor, a galera Pega o microfone Só solta assim Falou É Otários, tá ligado? Já, os caras já Rasgar a roupa O japonês chegar lá Pegou o microfone E falou assim, ó Metroid Smash Bros Zelda Splatoon E Mario Kart Ah, e Mario Party também E Pokémon Dois Pokémon Solta o microfone Acabou, velho Faz até um Duro for watch Tá ligado? Não preciso mais nada Valeu, Laito Valeu, Bel Pelo follow Todo mundo tá chegando aí Muito obrigado aí Valeu, galera Vocês vão gostar do André O cara é muito gente boa mesmo Valeu Amigos, não conta Tá puxando pro meu saco Não, tô nada Deixa eu ver se eu posso Pegar a ferramenta aqui E da Foi só o Smash Bros Mas pra mim também Smash Bros Mas é massa pra caramba Foi tipo Metade pra mais Da conferência dela Foi uns 40 minutos Foi assim, ó Foi Pokémon Foi estranho, cara Foi igual ao do Playstation Ontem Que tinha umas coisas Que parecia que era propaganda Que tipo assim Aquele Fortnite Parecia que era uma propaganda Do Fortnite Parecia Parecia Muito estranho Aí teve o Xenoblade Que legal Aí teve Pior que teve um monte de coisa Mas foi assim 30 segundos da coisa E se fica Caramba Não deve ser saber Da Sony Você gostou Da Sony eu gostei Mas É, gostei Eu gostei de todos Caramba A menos da EA Porque é muito fico pra mim Meu gosto Porque eu não assistir E provavelmente nem vou Só vou ver tipo Resumo Porque é isso Esporte 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 Sei lá Não foi De um minuto Cara Da Sony Vou te falar Da Sony Foi muito Mulamba O que apareceu ali Que foi legal Que eu lembro O do Samurai Eu achei um jogo lindo Foda pra caralho Me interessei O Resident Evil E Traz sua voz Acho que Eu assisti o show do PC O show do PC Foi maneiro Na verdade É É, tem o show do PC Não sei se você tá ligado Tô ligado Tô ligado Teve outras coisas Legal Teve A Ruiva da EA Eu não vi Eu preciso ver Eu não vi No show do PC Cara Eles mostraram um jogo Que você encontrou Um tubarão Ruiva da EA É muito bizarro E tinha uma mulher Mó Mó Gatinha Também apresentando E daí ela falou Assim O jogo chama Man Eater Tipo Man Eater É tipo assim Comedor de homens Mas Eater Também Eles usam pra Sexo oral Tem esse termo também E daí E daí Olha só Tipo Aí Mostrou esse Man Eater E a mulher Foi e falou assim Eu achei engraçado Que Eles colocaram O nome do jogo Da minha atividade Favorita De final de semana Ela falou isso Falou Falou de zoeira Aí todo mundo Não sei Começou a gritar assim A ruiva que a turma Tá falando Por isso que a turma Tá zoando aí Não Essa foi a mulher Do PC game Ah tá É a mulher Só virou pra trás E falou assim Behave Todo mundo Calar a boca É tipo Foi muito engraçado Não dá uma dessa não Moça Que Essa senhora Não Ficou até o final No chat Da Twitch Até acabar Era só isso Era só isso Tem umas coisas Se você brincar Não tem volta Não Tá ligado Eu acho que você contou Viu Bel Acho que você já contou Conhecer pelo Trove Se não me falo memória No final O apresentador Falou assim Muito obrigado A todo mundo Ele falou assim Muito obrigado Ao chat do Twitch Que eu tenho certeza Que só falou Coisas Construtivas Inteligentíssima Ele deu uma alfinetada Nos caras É aquele negócio Eu sei com o que Eu tô lidando Eu preciso ficar Nossa Foi legal Eu adoro Quando a galera Se zoa Tipo a da Bethesda Aquela hora Da Bethesda Eu achei engraçado Também Várias horas O cara jogando Geladeira Jogando não sei o que Ouvi dizer Que nossos jogos Tem banho Não Não tem não Eu já dei Tuto rage Em live Não tem não Vai na fé Eu sei Já começou Zulendo Eu sei Pra que Vocês querem Por que Na verdade Todo mundo Tá aqui Porque vocês Querem saber Em qual Próxima coisa A gente vai Lançar Skyrim Mas é isso Que é legal Você brincar Lógico Tem que consertar Mas tipo Já que virou Virou brincadeira Leva Leva na esportiva Tá ligado Sim O negócio do rage Também Você viu Que foi zoado Porque o rage O lançamento do rage Vazou no negócio Do walmart Sim Aí eles pegou E deu uma zoada Nos caras Tipo Eles tem os melhores preços Mas pra guardar segredo Tá ligado Mas antes disso Eles zoaram Pra caramba Também Porque Não sei se você viu Que era tudo rosa Assim os negócios Do jogo Não Era porque Quando vazou Se você olhar Tem altas coisas Do artwork do jogo Que é um rosa Brilhante Assim E as luzes Do cenário Era tudo um rosa Luminoso Porque quando vazou No negócio do walmart Apareceu só Tipo Um fundo branco Sim Escrito de rosa Assim saca Rage 2 Tipo Aí os caras De sacanagem Véio Fizeram Todo o marketing Do jogo Com esses negócios Nossa Sim Os caras Então são Os caras Manjam demais Eles estão muito Assim De Ah já que é pra zoar E aí no rage 2 O cara falou Tipo Ah Vocês já estão sabendo Que a galera do walmart Fez o anúncio Mais legal de todos Pra gente Tipo Obrigado Eu fiz um evento Bel Tem certeza Não fui eu Que fiz evento No clã Do 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 Nunca fiz Só se algum Subordinado Digamos assim Moderador Meu fez lá Eu não fiquei sabendo Por Vídeo Do 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 Dono Da Eu tô com ele Sem Cara Eu não entendo o tom De boa Velho Porque o tom Quando você conversa Parece que ele só gosta letra do RPGs de turno Antigão Só que ele gosta do Final Fantasy XV Ele gosta de Destiny, ele não gosta do Xenoblade lá, tipo, cara, difícil de entender o que gosta e o que não gosta. Não, eu já falei pro Romolino, já chamei ele na xinxa, ó, Fallout 36, se não joga comigo, acaba uma amizade. Não, vai ser muito divertido, vai ser muito legal. Seu Scarpa não gostou. Não. O jogo em si eu gostei, eu não gostei de ter o nome de Fallout, tá ligado? Por essa do jogo, cara. Mas por que? Tem cara de Fallout, tem cor de Fallout, é marrom. Tem enredo de Fallout, tá ligado? Eu acho que não era o meu não, viu, Bel? Não lembro disso não. Enfim, não lembro mesmo. O gosto de Fallout é o gostinho da fimioterapia, Bel, tem gente. Pensando aqui, né? Fallout, né? Mas foi engraçado na apresentação da Bethesda quando ele falou Vocês estão aqui por um motivo, aí o cara derrubou na plateia Todd Howard! Mais conhecido como Seninha, né? Parece o Senna. Ah, é? Você nunca reparou que ele parece o Senna? A firmozou pra caralho que ele parece o Senna. Ayrton Senna. Eu não lembro em qual apresentação que tinha um Daniel Radcliffe genérico lá. É, mas eu gostei dele. A da Sony, eu achei... Pra mim, o mais o da Sony foi que começou maneiro pra caramba, a galera no galpãozinho. Mostraram nada não, Belden. Inclusive, se eu tivesse animado com o YouTube, sabe o que eu ia fazer? Pegar os vídeos de reação de todo mundo. Tipo assim, ó, YouTubers reagem a Battle Tools. E fazer um supercut assim e botar. Certeza que ia... Ia dar muitos risos. Ia viralizar. Fica a dica aí, quem tem canal... Quem ainda tenta no YouTube. É, quem ainda tem essa força de vontade. Você viu que tá dando strike em geral, né? Por causa do... É aquilo, Felipe. Corram pras colinas. YouTube. Vem para o time, poxa. É, por isso que eu caí fora. Pô, cara, dá uma tristeza, sabe? Largar o canal do YouTube. Ah, quatro anos, meu amigo. Quatro anos eu tava lá, tá ligado? Vou cair fora do YouTube, tem mais de um aula. Quatro aninhos, tá ligado? Só lá. Tomando no rabo pra acabar assim. O que que tu falou, Molina? Seus caras foram pioneiros em odiar o YouTube. Quando todo mundo ainda gostava do YouTube, seus caras já odiaram. Ele ama odiar, né? Sabe o Fernando Nery ali, do... Que volta de meta no meu canal? Hum. Não sei se tu chegou a ver dele ali. Ele odeia o YouTube desde sempre, cara. Por quê? Ele é o cara que mais odeia o YouTube que eu conheço. Por quê? Sei lá, cara. Ele simplesmente odeia o YouTube. A Ubisoft, quem teve de anúncio que eu não vi? Preciso depois ver o resumo. Ah, teve The Division 2, Just Dance, Beyond Good and Evil. Foi até bom, cara. Eu acho. Deve ter tido algum outro Assassin's Creed lá. Ou, sei lá, cara. Pra mim, os jogos da Ubisoft já meio que é a mesma coisa. E eu não tava nem escutando. Eu tava só vendo, sabe? Enquanto eu ajudava um amigo lá. Sim. Programando assim. Já teve o Assassin's Creed Odyssey, não foi? Deve ter sim. Teve algum desses aí. Eu vejo Assassin's Creed. Eu não sei se é DLC, se é outro jogo. Eu não sei de nada, cara. Eu exploro Assassin's Creed. Eu não sei se é Watch Dogs. Eu fico olhando. Se ele tira uma arma, é Watch Dogs. Se não, é Assassin's Creed. André pediu o divórcio do Tubergo. Rompi. Rompi relações. É, Ramiro. Não tá fácil pra ninguém, não. Não tá fácil. A coisa que o pessoal tá falando é... E da Square? Da Square Enix. O que que teve? Eu ia falar Square... Eu ia falar Square... Eu ia falar Square Soft. Olha como sou velho. Tá ligado? Se fosse o Square Soft, eu ia ter que saber. O que que falaram? Eles iam mostrar uma imagem do Cloud e falar assim... Nós gastamos 70 milhões de dólares pra renderizar esse cabelo. Falaram do Farama 107? Falaram de nada, cara. Foi ridículo. Sério? Sério mesmo? Foi a pior de todas. Foi a pior do que daí, cara. Aí da Square foi assim, ó. Durou meia hora pra começar. E aí foi assim, ó. Começou. Aí mostrou o que que foi que mostrou primeiro? Tomb Raider. Aí mostrou o mesmo gameplay que tinha mostrado no Xbox do Tomb Raider. Ah, não, não. Mostrou um gameplay diferente. Aí eu gostei. Aí eu falei, ó. Começou até bem, rapaz. Mostrou um gameplay do Tomb Raider. Aí cortou pra Kingdom Hearts 3 o mesmo trailer que tinha mostrado um dia antes no do Xbox. Exatamente o mesmo, exatamente a mesma coisa. Aí você já ficava, é, meio paia. Aí cortou pra patch, olha só, velho. Trailer do patch do Final Fantasy XIV online. Nossa, tipo, tipo, aí foi bem isso aí. Foi assim, nossa. Aí foi tipo, aí trailer tipo que vai ter um, tipo, um crossover. Vai ter tipo uns negócios do Monster Hunter dentro do Final Fantasy XIV online. Todo mundo. Uau. Que legal. E foi quanto tempo? Uma hora e pouco de conferência? Foi meia hora, foi meia hora. Cara, foi indica. Teve o Homem Quieto também? É, aí teve o Homem Quieto. O Homem Quieto? Como assim? Cara, o Homem Quieto é um mistério. Como assim? O que vocês acharam do Homem Quieto aí, no chat? O Homem Quieto foi muito louco. Me falam com o André aqui o que vocês acharam do Homem Quieto. O Final Fantasy XIV nem deu as caras em nenhum lugar. É, eu tô achando esquisito, tá ligado? Eu já não tô gostando que vai ser... Como fala? Por episódios, tá ligado? É, também. Eu tô reclamando muito que vai ser ação. É, também, tá ligado? Mas, tipo, esse jogo de por episódio me incomoda, saca? Eu acho ótimo ser ação. Cara, tu fazer um remake de um jogo 20 anos depois pra ser o mesmo gameplay, por favor, né? Tenha vergonha na cara. Não dá, é. O problema maior que é a Square, cara. Quem confia... Cara, você confiar na Square hoje, você é uma pessoa de muita fé. É de muita fé. A coisa menos cagada que eles fizeram nos últimos, sei lá, 20 anos foi o Final Fantasy XV. Muita inocência, na real, né? É, que é bem cagado. Tiga-se de passar, né? É bem cagado. Final Fantasy XV? É. Nossa, cagadíssimo. Mas é um jogo... Mas, mas, Final Fantasy está tão ruim que o Mediocre é muito melhor do que a Mediocre. Eu parei, tipo, no 9, tá ligado? Tipo, eu joguei, acho que foi o 10 e o... Qual aquele que tem a menina Claude lá? Será que você me entende? É o 13. 13. É, tipo, eu não consegui zerar, porque... Sabe, eu nunca senti preguiça de jogar um Final Fantasy, né? Comecei a jogar e falei, não, tá ligado? Dizem que o 13.2 é muito bom, porém o 13 é muito enjoado. Cara, mas fala a mesma coisa do 13. Fala que não, o 13 do meio pra frente é ótimo, isso aqui, eu fico... Não é não, porque eu cheguei no terceiro e o CD já tava tipo, puta que pariu, acaba logo. Pois é, eu joguei 50 horas, cara, apertando o A sem parar. Eu jogava no Xbox na época. Eu era 4 CD, eu cheguei no terceiro e parei, porque eu não aguentava mais. Eu joguei esse aqui, Auto Battle. No Transit 2 a galera fala que é muito bom, só que... Aí você ganhou o Rank S, aí Auto Battle. Aí você cansou, você aperta assim, paradigm shift, Auto Battle. Aí o jogo se joga sozinho, velho. Que bosta. O jogo é um corredor, você joga sozinho, os personagens são um mais retalhado que o outro. A história não faz o menor sentido. A galera fica discutindo uns dramão, assim, aí de repente fala assim... Não, mas a gente não pode fazer isso, a gente tem que seguir o nosso objetivo. Aí você fala, ah, então tá. Então tá, valeu o falou, joinha. Que bosta. Não dá. Só o medo lá que é legal. O resto é tudo idiota, pessoal. Um bagulho engraçado com a Square, né? Então isso também foi que ela mostrou aquele mesmo trailer do Kingdom Hearts. Na verdade, umas 3, 4 vezes, né? Não. Foi isso aí. Mesmo trailer. A gente já entendeu, Square. Pode, pode, pode. Já saiu um monte de gameplay legal do Kingdom Hearts. Já saiu um monte de coisa legal do Kingdom Hearts. Eles escolheram o mesmo gameplay. Não, é nada a Sony mostraram um gameplay diferente. Olha só, velho. Olha só. Olha a cara de pau da Square, velho. Fizeram... A Microsoft, eu acho que a Microsoft fez um trailer, a Sony fez um trailer. E a Square pediu, falou assim, me passa um trailer aí que eu tô sem nada aqui pra mostrar. Esperar aparecer o carinha aqui uma hora da tarde. Porque teve um trailer... Teve um trailer diferente, completamente diferente. Na da Sony da Microsoft, mostrando partes completamente diferentes. E a Square mostrou o que já tinha mostrado, ao invés de mostrar o inédito. Eu queria um Fireman Tactics, tá ligado? Novo. Ia ser... Puta que pariu, um sonho, tá ligado? Imagina jogar online, você fazer sua equipe, batalhar com os caras. Dá pra fazer umas coisas muito foda, mas... Infelizmente, hoje em dia, não vende, cara. Isso daí. Não, eu tô trabalhando... Que jogo online você já viu, japonês? Tirando o... Tirando o que? O Final Fantasy XIII e o Monster Hunter. É, então. Eles dão conta não, cara. Dão conta não. Essa que é a verdade, velho. O Japão, como... Fazedor de software... Parou no tempo. Parou no tempo. O Final Fantasy XIII, uma coisa que me incomoda nele até hoje, é aquele sistema de febra, vura... O... O casting, que é totalmente aleatório. É, eu joguei o Tactics muito pouco, pra falar a verdade. Mas eu lembro que eu gostei, sabe? Eu não gostei do... Eu lembro do estilo da arte dele. Por favor, eles todos muito gostam. Mas eu... Eu não gostei. Mas eu tava... Mas eu tava... Vinha do X, que era muito mais... Expressivo, sabe? Vinha do X, não. Vinha do 9, que era muito mais... Que era muito mais... Que era do 8, sei lá. Duas do Playstation, lá. Pra mim são os melhores. O X também eu gosto muito, cara. O X eu joguei pouco. Eu não... Tipo, eu não posso falar... Não posso falar muita coisa. Bia, tá dando problema sim, Bia. Pode dar... Strike, Bia, isso daí. Eu parei. É... É porque eu te avisei ainda. Sim, sim. Eu também avisei. Eu avisei na primeira vez que eu vi. Eu falei, André, isso aí pode dar. É que eu sou teimoso. É como eu já... É, ele continuou, continuou. Eu tô... Eu tô puto com o YouTube, tá ligado? Aí eu tipo... Tô meio que cagando. Mas eu falei, não... Quatro aninhos aqui. Deixa lá, quer? Pois é. Eu percebi muita gente fazendo isso aí. Suicídio do canal, sabe? Aham. Ela tá tão filha da puta, o YouTube, que ele tá fazendo essas pirraças, saca? Deixa eu só ver o negócio aqui que o Pedro me mandou, a imagem, pra mim arrumar aqui certinho. Deu eco aí, inclusive. O que que é? Mas o André foi continuando, postando... Postando chamada, lá eu cheguei pra ele sábado, ó cara. É melhor tu parar com isso daí, porque tá todo mundo falando que tá dando merda, o Rashiro tomou strike, aí ele é. Não, mas o Rashiro, pelo amor de Deus, né? O que que ele fez? Você viu o que o Rashiro... O Rashiro botou um vídeo em loop, falando assim, que não tinha conteúdo, que era só se inventar tudo isso. Ah, tá. Aí pediu... Só de você colocar qualquer coisa em loop, você já tá no strike, garantido. Entendi. Se tem um negócio que o bot tem como ter certeza, é um negócio em loop. Saca? Aham. Então... Como são essas três horas que continuam aí, então? Pediu pra... É, eu não entendo também. Verdade, né? Não, não, mas é porque... Por quê? Não sei não, hein? Boa pergunta. É... Saiu o ponto. Mas ainda tem? Porque eu sei que tinha um app que tava febre, agora eu não vejo mais não. Tem muito tempo que eu não vejo vídeo alguma coisa dez horas. Deixa aqui dar pra regar tudo. Depois eu tenho que arrumar essa outra área aqui, gente, mas eu vou esperar nascer tudo, depois eu tiro. Eu acho aquele de música versão excelente. Eu tomei um strike já por causa de controle repetitivo. Eu tenho que tirar. Sabe por quê? Olha só, a minha sorte que eu fiz em outro canal. Eu tava testando a Super Vaca, e daí eu queria testar as coisas de ficar online e ficar offline, sabe? E daí eu fui e fiz outras coisas, tipo assim, eu ficava só ligando a live, desligando a live, mas eu nem tava mandando nada, tava só tela preta no AVS, pra testar. Aí eu fiz outros testes lá, sorte que eu testo em outro canal. Aí no outro dia eu acordei e tava lá no e-mailzinho, Strikezão. Aí eu fui e falei pra eles, ó, eu tava testando um bot, você pode até ver a atividade do chat e tal, não sei o que, você precisa nem as mãos, você vai dar API aí, vocês podem ver aqui. Não foi de propósito. Aí os caras só mandaram aquele genétricozão, assim, esse aqui é o que faz regras, ó. É, tem um monte de vídeo dele. que é aquela que o YouTube faz, que é pra matar qualquer um de raiva, cara. Ó, as regras são essas aqui, ó. Eu já tô, eu tô com o puto com o YouTube desde o começo do ano, tá ligado? Desde janeiro. Aí, 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 aí o YouTube foi só, só afundando, tá ligado? Eu tô vendo, eu tava vendo muita bosta, é pra, chega, tá ligado? Não dá mais não. Eu lembro que tu tá puta desde o ano passado. Bia, o negócio é o seguinte. Não, mas, tipo, eu tô, tipo, eu não tava aguentando mais, tá ligado? Aí, é, eu também, eu, na verdade, foi nesse dia, não sentia mais tesão de fazer live no YouTube, saca? Eu tô bem mais animado aqui na Twitch do que no YouTube. O problema do YouTube é que no YouTube, por exemplo, se for um giro, você fala assim, só pra fazer a marcação, é um jogo meio estranho, fazer um jogo diferente. GG, ah, não. Tipo, no outro dia, você pode fazer um negócio que sempre dá gente, que não dá vídeo. Nem me fala, sempre foi crescendo assim o meu canal, aí eles mudou a política lá e, tá ligado? Deixa eu explicar pra Bia como é que ela faz pra chamar a Bia. Qual que é o problema do YouTube? A regra diz o seguinte, você não pode fazer um conteúdo que tenha como único objetivo tirar a gente da plataforma. Então, o que que é o esquema? Se você fizer um vídeo falando de qualquer coisa e chamar a galera, não dá strike, é tranquilo. Você não pode fazer um vídeo só chamando, entendeu? Então, se você fizer um vídeo e falar assim, galera, o YouTube tá uma bosta, tá muito ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, por causa disso, eu estou indo pra Twitch, não sei o que, então quem quiser, vai lá, não sei o que, mas a situação do YouTube tá muito complicada e tal, vem pra Twitch, entendeu? Isso aí você pode fazer, isso aí não é contra a regra. Mas se você fizer um vídeo só falando assim, vem pra Twitch, pôr o link, é, vai tomar nos Edito In, como disse o meu print. Que nem eu tava fazendo, só que eu tava só aqui, só esquivando, dos strikes. Tava só no gingado. É. Uma dica, não coloca o logo do Twitch no vídeo, porque o bot pega e não coloca o logo. Eu coloquei tela cheia, assim ó, pá, Twitch. Só vem, tá ligado? Eu tava pedindo pra tomar, aí eu falei, não. Mas tava mesmo. Aí, aí travou, aí, ficou na mão, falei, deixa quieto. Deixa quieto. Se o haters in flight ia reportar, é GG. É que nem hoje, eu abri a live e nem postei nada lá, é que eu falei, já tô fazendo live aqui, faz um tempo, quem quiser, continuar seguindo o canal, ver live ao vivo, vem aqui. Depois eu vou upar o vídeo pro YouTube, saca? Porque tem gente que não consegue assistir na hora, trabalhando, estudando, enfim, a gente tá zoada. Aí, eu pular, quem quiser assistir, assiste, entendeu? Mas ao vivo vai ser só na Twitch, eu vou focar na Twitch. Lá, vai virar um canal secundário. Eu vou postar outras coisinhas lá, não vai ser só live, tá ligado? Tipo, gravada, mas, é aquilo, né? Aqui que eu tô focando. Eu acho que toda vez que eu vou fazer um som, tomar alguma coisinha, eu vou fazer lá, sabe? Porque essas são as coisas que o YouTube gosta de mim. Então, quando for essas coisas, eu vou fazer lá. Mas eu não vou ficar mais forçando pra fazer essas coisas que o YouTube quer, sabe? Pior que eu tava fazendo tudo de errado, mano. Vocês estavam falando aí, se tudo vocês falaram, eu tava fazendo. Eu peguei a longa da Twitch, taquei tela cheia, você é buf! E eu falando pra mim pra Twitch, tem que ter link na descrição. Tipo, vários canais que eu conheço tomaram esse treco esses tempos, sabe? Mas nenhum fator, velho. todos estavam vacilando demais. Mas eu não deixava muito tempo. Tipo, eu colocava lá, quando ia fazer a live, acabava a live e já tirava, tá ligado? Tem gente que deixa, saca? Aí é tenso. Aí não tá no nível máximo? Deixa eu ver. Mais fácil. A falta é que o YouTube não deixa tu variar o conteúdo. Ah, tá no nível máximo. É. Não deixa não. Até deixa, só que ninguém vai ver. Eu não vou poder regar, mas eu vou colocar assim. Dando mesmo. se você não se importa que ninguém não assista, o YouTube tá ótimo. Não, não, isso aqui eu tenho que fazer no inverno, no anta, peraí. O YouTube só tá ruim pra quem quer ser assistido. Ah, se você faz canal de treta também, o YouTube tá maravilhoso. Tá ótimo. É, exatamente. Fala mal dos outros. Bora, bora aí, vamos começar a falar mal do outro pra gente crescer junto. Tem muita gente que faz isso. Cara, eu tenho certeza. Os caras combinam, tá ligado? E aí um fica falando mal do outro, atacando o outro, e os dois estão dando risada na cauta, vendo o dinheiro entrar, tá ligado? Ô, vamos fazer isso? Sem zoeira, a gente faz sem zoeira. Por exemplo, quem vier nas lives vai saber que é treino, entendeu? Que é armação. mas quem não souber, a pessoa vai ficar lá curtindo a nossa novela. Aí a gente combina com a galera aqui e faz uma novela aqui na live. O que vocês acham? Você não anima não, você não anima não? Pior que me dá vontade, dá vontade de fazer tipo essas coisas, fazer vídeo de Nutella, fazer uns conteúdos bem porco, tá ligado? Mas, não tem essa cara de pau, saca? Não desce, tá? Eu também não. Não, então, mas eu pensei em fazer um negócio diferenciado. A gente faz tipo uma novela mesmo, entendeu? Daí a gente faz um roteiro aqui na Twitch com a galera. No capítulo anterior, Carlos Eduardo. É. O que que acontece? Aí quando a gente, quando eu, por exemplo, porque eu sou maior de boa, quando eu postar um vídeo tipo te xingando, eu tenho certeza que a minha galera vai falar, nossa, o que que tá acontecendo? É pior que eu já vi muita gente fazendo isso, cara. E aí vai todo mundo no seu canal, aí você vai postando me xingando também. Daí, daí o YouTube ressuscita o canal, daí a gente vai e fala assim, toma agora YouTube Jogos. YouTube Jogos. Quero matar agora. Mata de novo, YouTube. Mas acho que é uma boa, é uma boa tática de divulgação, cara. Nome da receita, berinjela feliz. What the f... Receita, berinjela, 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 maconha, berinjela, mão, creme, será que você me entende? Não, como assim? Deixa eu aqui, quem pegar, pegou. Mas tá aberto aqui, eu respondo na hora. Casos de YouTube. Aí chegou o litificador. Sabe o que eu vou fazer, André? Eu vou comprar um litificador e eu vou comprar cenoura e eu vou fazer bolo de cenoura um dia. Eu já fiz isso, sabia? E live, você tá falando? Não, que em live, que eu, que eu, que eu. Ah, você que tá falando de live. Eu tô falando de live, do nada, cara, pega, eu vou fazer um bolo. Eu te falei que eu não tinha dormido e que eu estou super aleatório. Caralho, do nada. Meu cérebro não tá legal. Romulino tá igual a Kojima, já. E aí que você achou do que ele jogou do Kojima, lá, o Romulino? Você acha que ele fumou quantos baseados antes de começar a fazer o programa? Aí que tá, eu acho que o Kojima é tão louco, cara, que o baseado corre dele, entendeu? Tipo, o cara é bruto demais. Mas você tá animado com esse jogo? Tô. Tá? Tô, mas é, como é que eu explico meu ânimo com esse jogo? É, cara, é igual meu ânimo com Metal Gear, sabe? É tipo assim, vai ser o que foi e vai ser massa. Eu tô tipo, cagando muito, saca? Tipo, não tô me importando, saca? Eu não, eu não piro, tipo, Metal Gear, jogos que ele fez, essas coisas. É que você não jogou, sério? Porque se você tivesse jogado, só pra confirmar, você jogou os Metal Gear? Joguei só um só, não me prendeu. Pois é, pois é. Tipo, eu tenho na Plus lá, o último que saiu, mas... o Metal Gear 2. Olha o nível... Tá, vou te dar uma ideia de quem é o Coginho com o Metal Gear 2, que pra mim é... é um jogo que quase ninguém entendeu nada do jogo. O 2 é o carinha que sai correndo pelado, não é? O 2 é o carinha do cabelo branco, tá? É, o Raiden, é coisa assim. É o Raiden, que é o Raiden. O que acontece? O Metal Gear Solid 2, o marketing do Metal Gear Solid 2 todo, não mostrou o Raiden. Aí quando saiu o jogo, saiu ele. Quando saiu o jogo, você saiu o Raiden. Aham. E aí é que tá, a trama do Metal Gear Solid 2 toda é sobre manipulação da mídia e... Beijo, Anny, até mais. E como é fácil enganar as pessoas e convencer elas, cara. Sim. Sabe? E daí tipo assim, o tema todo do jogo é esse, e aí o marketing do jogo é um tapa na cara, tipo assim, inclusive isso aí é tão, real que a gente fez com você e você caiu. Então, esse é o nível de loucura do cojínio, cara. É tipo assim, vamos fazer um negócio sobre enganação? Vamos, vamos enganar todo mundo? Vamos. Mas sei lá, mesmo assim, eu não viro não, tá ligado? Não sei explicar, não... Só. É, eu tô daquele jeito, tipo assim, vamos ver, né, quando sair. Mas eu acho que vai ser massa. tipo, você jogou o Metal Gear 5? Você já viu o Metal Gear 5? Já, não, eu já vi histórias do Metal Gear, tá ligado? Tipo, a história e tal, os caras contando, tipo que nem o Zangado faz, essas coisas assim, tá ligado? É, que é uma insanidade. Só que, eu não gosto de jogo stealth, tá ligado? Eu sou Rambo, velho, não tenho saco pra ficar... Mas você pode ser Rambo no Metal Gear, você pode ser Rambo de 4. Mas você toma no 4, né? Tá ligado? Nem toma, no 5 então, vixe. O 5 é o que eu ganhei da Plus, até hoje eu não tive saco de baixar, tá ligado? Tava de graça na Plus esses tempos aí, eu teimei ele no jogo. O preço do Metal Gear, não é nem o gameplay, o gameplay do Metal Gear é fantástico, o do Metal Gear é assim, o Metal Gear tem um gameplay fantástico, aí do nada ele para, e a galera começa a conversar, você assiste sem zoar, quarenta minutos de ceninha, não é uma zoeira. Senta que ela vê a história. No Metal Gear 3 tem umas paradas assim, tipo, quarenta minutos, cara, você fica lá, assistindo os caras conversando, tá, né? O 5 é bem isso, o começo do 5, velho, é quase um filme. Você anda daqui a dia. Nossa, é bem isso, é bem isso. O 5 é que tem a menina lá, que ela respira pelos poros, por isso que ela anda pelada, praticamente. que é desculpa. Que é que desculpinha, né Koji? Se o cara não fosse japonês, eu podia até mandar uma desculpa, mas o cara é japonês. Ela respira pelos poros, aí tem um, não sei se é skin ou parte do jogo, ela está cheia de sangue, tipo, e aí, fodeu, tá ligado? mas é de graça pra sempre, Belden, que você tem que devolver a segunda? Fala, Iago, seja bem-vindo aí, mano. Boa tarde. Tipo, não tem nada contra ele, só eu não tô pirando nesse jogo, saca? O Lucas falou que o Metal Gear vai ter um filme, sério, Lucas? Eu sou bem, não sei não. Mas já não é um filme. Faz uma série, porque não cabe um filme. Dez, dez temporadas, por favor. Não, mas se eu fizer, eles vão ter filme no jogo, cara. Eles vão ter que re... Tipo, o Dino é tudo. É só, mas já tem, só procura no YouTube, sei lá, tipo, Metal Gear Filme, pronto, você vai ver todos os cutscenes. Já era, tá ligado? Doze horas, doze horas de cara. Você vai ver esse todo o jogo completo. Não, mas ali no quarto mesmo, cara. Pô, tu chegou no final do jogo, tu pausa, vai fazer uma pipoca e volta, tá ligado? É. Uma pipoca, vai lavar a louça, tá ligado? Eu vou pegar esse Quake aí, Belden. Esse Quake não já é de graça, na real? Porque Quake Campeões, eu joguei esse jogo aí, mas foi na... Que a Belden falou que o Quake Campeões aí, tá de graça no Steam, né? Mas esse Quake Campeões aí, eu joguei o beta dele, fechado há muito tempo atrás, e era... era no negócio da... da Bethesda lá, mó bizarro. Tinha que estar tipo um Orchins da Bethesda, sabe? Uhum. Doidão. Agora tem na Steam, acho que esse jogo aí não vai pra frente. Esse aí é um que eu não boto fé em nenhum, apesar de eu amar Quake. Zero de... Eu nunca joguei, então não posso falar muita coisa. Eu tô esperando os caras anunciarem o Battle Royale. Pra mim, anunciar o Battle Royale é o... é o penúltimo prego no Cachão, sabe? Uhum. O jogo tá morrendo, os caras vai ter Battle Royale. Prega ou não, né? Tipo, o último apá de terra, né? A batidinha capar, assim, na terra, tá ligado? Pra dar... na arrumada. Caramba, Ramirão, eu falei no chute, mas acertei 12 horas mesmo. Bia, você ainda tá aí? Não, Ramirão, o... O Kojima nunca foi fã de jogo, cara. Ele só achou uma oportunidade de fazer os filmes dele no videogame. Pelo que eu sei da história dele, ele tentou ser cineasta, mas não deu, né? Sim. Ele amava filmes e histórias. Mas, tipo, o videogame, ele sempre cagou, na real. Não, cara. Isso aí, pra mim, é doideira que o povo fala, velho. Vem, Metal Gear é muito massa como jogo. O final do Metal Gear 4, tipo, a batalha final, é uma parada que se você falar que o cara que bolou, ele não ama videogame, tipo, você já viu o jeito que é? Pode spoiler? Como é que é? Eu não cheguei a ver. Eu prometi que eu vou jogar. Mas, assim, eu sei que eu não vou jogar. Ele só encontrou uma oportunidade de fazer os ciúmes que ele queria no videogame melhor do que ele faria no cinema, tipo... Não, cara, porque tem todo o esquema de narrativa. Olha só, vou contar pra vocês como que é a batalha final do Metal Gear 4. No Metal Gear 4, eles estão velhos, porque eles são clones e eles envelhecem rápido, né? Tanto o Solid Snake quanto o Liquid Snake. Daí a batalha final, são os dois velhos, saca? lutando em cima de um lugar alto lá, mó dramático. Só que o que acontece? Quando eles vão lutar, os dois estão muito ferrados, sabe? Eles têm que, tipo, usar uma droga lá que eles têm que injetar de tempo em tempo pra poder, tipo, ficar menos, menos fudido. Peraí, é os dois lutando em um lugar alto e bem dramático. É o final do primeiro? Vai escutando. Exatamente, exatamente. Só que o que acontece? Quando os dois chegam lá, daí estão os dois meio escapendo assim e eles, tipo, não têm força pra dar a injeção que eles têm que dar, sabe? Daí, tipo, eles vão um contra o outro e um dá a injeção no outro. Aí já começa esse. Nossa, que doido. Aí começa, tipo, um diálogo dramático, assim, e o que acontece? Aparece, tipo, uma... Aparece, tipo, uns flashes, assim, aí você fica apertando o botão, quanto mais rápido você apertar, mais coisa aparece. E daí aparece, assim, uma foto do Playstation 1, uma foto do jogo do Playstation 1, uma foto do CD do Playstation 1. Aí, cara, olha que loucura. Aí o live, a UI toda do jogo fica com o gráfico do Playstation 1, saca? E começa a tocar a música do Playstation 1. E aí você começa a brigar. E aí você vai brigando, vai brigando, e aí aparece, assim, o tema do Metal Gear Solid 1, o Harry Gregson, e aí o ano, saca? Meu amigo, nessa hora, a sua nostalgia já vai lá no... no extremo, saca? E aí você vai lutando, 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 aí na hora que você, tipo, vai, tipo assim, tipo, vai mudar um estágio da luta, saca? Aí acontece a mesma coisa com esses flashes, assim, só do Playstation 2, saca? E aí começa a tocar a música do Playstation 2, do Metal Gear 2, e aí o UI vira a UI do Playstation 2. cara, é loucura demais, você fica assim, meu Deus, que negócio foda. E esse é o trem que não tem nada a ver com o véio, é coisa que o cara, tipo, bolou, assim, de loucura, véio, da cabeça dele. Por isso que é massa. Tem altas quebras da quarta parede também, que eles falam de jogo, falam com você. Mas eu falo, pera, o Kojima, se ele usa droga, ele é uma pessoa normal, ele não fica drogado. Eu vi que você comentou, ali, seu Scarpa, não é ouro, é, sai o outro tipo de ouro, não é o ovo fusível. Klaus, eu fiz antes de entrar na live. Eu não vou dar na conta de jogar. Tem uma diferença. E aí, William? Eu não falei nem isso, o trailer foi, olha só, até nessa montanha, título, eu deixo com vocês, não enche mais o saco. É, tipo, ele saiu da terra gélida, deu pra perceber, tipo, saindo de Scarry, tá ligado? E foi pra região vizinha, assim, aí apareceu um louco. O trailer foi tipo assim, ó, vai que aí. Não, é tipo assim, ó, não mexe o saco. É, tô fazendo, não mexe o saco, caralho, tá ligado? É assim, aí, vai rolar. Não me apressa, porra, tá ligado? Não me apressa, senão vem bug, tá ligado? É tipo assim, aí, vai rolar, se quiser que saia errado, a gente faz esse engine que tem aí. É, como eles estão fazendo outra engine, por isso que não saiu, né, ainda, graças a God. Eles confirmaram outra engine, ou é só que? Sim, 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 confirmou. Aí sim. Poxa, se fosse a mesma, não dava, cara. é o Fallout 4, o Fallout 76, provavelmente vai ser o, a última, tá ligado? Não, o 76 com certeza vai ser o Tengin. Não, não. É a mesma, é a mesma. Nem é possível. É a mesma. É visível que é o mesmo. É a mesma, o moleque. Mesma movimentação, tudo igual, tá ligado? Não vai funcionar. Prepara-se para encostar em carro e morrer, tomar hit kill. Eu tenho certeza que não vai funcionar, se for nesse engine. Vai, vai, só que é tipo, é que nem isso, vamos fazer o beta, entendeu? É tipo, dar uma caprichada, O jogo normal, o jogo normal mal funciona, nesse engine. Como que o mundo vai fazer o MMO, velho? Prepare para o simulador de load. Não vai ser bem o MMO, porque pelo que eu vi, tipo, vai ser quatro personagens, tá ligado? Não vai ser... É, não vai ser tipo, é que nem um Star do Bar, não vai ser 30 mil gente no mapa, porque aí já fui a fuder, aí eu não ia gostar, porque tipo, mano, como que sai tudo isso aí do vault, tá ligado? Tipo, 100 pessoas, Ele falou que ia ser dúzias, ele falou que ia ter dúzias de pessoas. Ele falou que não vai ter centenas, não vai ter dúzias. Ah, mas acho que vai ser tipo, você, tipo, quatro no servidor, quatro no outro, entendeu? Aí você vai trocando, se você quiser. Não, ele falou dúzias, porque a gente vai ter tipo, sei lá, 64 pessoas no mapa. Eu acho que não, viu? O mapa tá quatro vezes maior que do Fallout 4. É, pois é. Isso eu lembro. Eu, eu vou, eu vou, tipo, jogar com a galera da live e os parceiros, porque... ser centenas, eu boto fé que vai ter tipo, uns 200 pessoas, menos de 200 pessoas. Senta e ela vai pedrando. E vai ter um Battle Royale, anota aí, Romulino avisou, vai ter Battle Royale. Não, por favor. Vai sair, DLC, questão de tempo. Não. Se não sair, alguém vai fazer um mod. Né? Né? Cara, é no Ingenio D4, alguém já está fazendo um mod. É. Já deve ter. Já é, já não sei, os caras já estão trabalhando. por aqui, vai acabar a estação já. Eu acho que, tem coisas pra mim colher, não lembro qual o dia que eu colhi. Enfim, regou rapidão, Lucas. Deixa eu regar, rapaz, estou trabalhando. Já o Pipi, não sei. Tuito? Tuito, tem um monte aqui, chega até a fazer curva. Mas, voltando ao assunto, sei lá, cara, eu estou, eu estou com, eu não estou com o Hype lá na puta que pariu, tipo, achei interessante, premissa, mas, é aquilo. Vou, vou ver, entendeu? Vou jogar, mas. É, eu estou, eu estou, para mim é o seguinte, um cara, Hype, 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 eu não estou. Não, para mim é assim, a empresa lança jogo a cada, sei lá, cinco anos, para mim, já é de boa, sabe? Não sendo um negócio do Ubisoft, tipo assim, eu vou, eu vou dar uma chance. O que você acha de FIFA, Call of Duty, essas coisas que, é, um ano, jogo novo, cada ano um jogo novo. A minha opinião é só minha, não reflete, a empresa, beleza? Eu sou obrigado a falar isso, toda vez que eu falo de alguma coisa, que é da empresa. Eu acho uma bosta. Eu acho ridículo. Eu acho uma falta de vergonha na cara, sem tamanho. Uma falta de sacanagem. E eu acho, eu acho que esse Call of Duty, e digo, eu acho que aquela, aquela, para mim foi uma propaganda, mostrou o Call of Duty na, na conferência da Sony, cara, mostrou assim, ó, o DLC, do Call of Duty novo, que não saiu ainda, com os mapas do Call of Duty velho. Para mim, cara, isso daí, é você chamar de otário, é chamar de otário. Nossa, e aí, seus otários, compra aqui de novo o mapa, bando de idiota. Paga de novo. Do jogo que não vai ter single player, que vai ter Battle Royale, tipo, ninguém que, cara, não vou falar mais nada, não que os caras me mandem embora amanhã. Enfim, enfim, é isso aí que eu acho. Não se comprometa. Odeio, odeio. Não, jogo de esporte, jogo online, não costuma ter patch assim não, Ramirão. Jogo, jogo de esporte já joguei, já joguei futebol, joguei basquete, vôlei e tal, mas, mas na época do Play 1, tá ligado, quando era mais criança e tal, adolescente, depois, tipo, hoje em dia, eu não tenho coragem de pagar 200 conto, 150 num jogo de jogo, de futebol, mas nem fudendo, né? Mas, é o que a gente tava falando, eu fiz um online de rateamento de FIFA, né? Foi só meia hora, mas, né, ficamos lá. Só meia hora, descascando. É, e a minha conclusão que eu falei, que eu acho, é a seguinte, que, pra essa galera, não é caro, entendeu? O cara pode dar 200 conto no mesmo FIFA todo ano, porque é o único jogo que ele joga. Não, se for só o único jogo que ele joga, ok, mas, mas, mas é, é isso que eu ia falar. O cara, o cara, não é questão de trouxa, o cara comprar um console só pra jogar FIFA. Mas, pra ele, mas é o que ele gosta, se você for olhar em horas de jogo, entendeu? O cara deve ter de FIFA o que a gente tem de todos os outros jogos, então, pra mim, ó, divertir o cara, entendeu? O cara relaxou ali, saca? É o que eu costumo falar assim, eu, 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 eu admiro quem gosta das coisas que eu não gosto, entendeu? Porque o cara, pra mim, se você consegue divertir com FIFA, eu acho ele muito, ele tá muito melhor que eu, porque, se você me der um FIFA e me dar um pedaço de papel higiênico, saca? Pra mim, a mesma é diversão. E, tipo, eu jogo se for na casa de um colega, se for, tipo, uma festinha lá, os caras tá brincando lá, né? Jogo uma partidinha ou outra, saca? Tipo, só pra brincar, mas eu, comprar pra ficar jogando, não. André, se eu, se eu tiver na casa de alguém, e tiver passando futebol na televisão, eu vou embora. Caralho. Não, mas tu falou uma coisa errada, Romulino. O papel ainda serve pra limpar a bunda, pelo menos. ou não. Não, mas é que eu, não, eu falei assim, no sentido de divertir, entendeu? Tipo, assim, não é que o negócio é uma bosta, é que não me diverte em nada. Em nada, nada, nada. Saca? Mas é que nem eu falei, tipo, o jogo da Copa do Mundo não me diverte em nada. Você fala assim, Rom, vamos assistir o jogo num bar, eu falo, show, batata frita, bacon, né? Vai ser massa. Mas, o futebol mesmo? Tipo, assim, eu penso assim, ó, eu vou comer um monte de porcaria, porque vai compensar o futebol. Eu tô esperando até hoje eles fazerem a DLC do futebol de briga de torcida. Aí, aí eu vou comprar. Aí vai ser um jogo de luta. Futebol é o Royal. É, vai ser o jogo. Vai ser um jogo de luta interessante, vai ser um jogo de luta interessante. Torcedor é o Royal. Tipo, vai ser tipo 10 minutos de partida do futebol e 20 de cacetada. Futebol é o Royal, pode eu notar isso. Só acaba quando a polícia chegar. FIFA, Battle Royale 2018, cara, vai ter. Caralho, essa foi pesada, Futebol é o Royal. Caralho. Não, de novo, só pra esclarecer, eu não tenho nada quanto quem joga jogo de futebol, eu não tenho nada quanto quem só joga jogo de futebol, nem quanto quem joga só FIFA, só Candy Crush. pra mim, o jogo, é um negócio, que quando a conversa começa a ficar séria de jogo, pra mim tá errado. O jogo é de boa. Eu não li que a pessoa curta, jogue, faça esporte, essas coisas de futebol assim. Só que briga, de ficar discutindo, ai meu time, vai, tá ligado? É, pra mim, isso aí já é um nível de mongolzis, que eu não... Dá vontade de dar uma bico, com dois pés no peito, tá ligado? Dá uma voadora. Pessoa assim, é o tio do meu convívio. Os caras ficam brigando, ah, não sei o que tem, é, 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 eu dou um ban na minha vida. Nunca gostei. A merda que nego, eu trouxe isso pro videogame também, né, cara? E aí, Reginaldo, bem-vindo. Ah, isso aí é, que eu meto? Mas tem certeza, velho? Não nesse nível, cara. Não no nível de reclamar, falando que a mídia, que é conspiratória. Mas aí, mas aí, seu Scarpa, pra mim, é o efeito de Facebook. É muito alto, cara. É o efeito de Facebook. Eu peguei referência, seu Scarpa. Não, mas a referência do quê? Porque tem 200 coisas que falam isso aí, tipo, cara, o Velberã, velho, eu não ouro de rir, porque, tipo assim, eu gosto muito do Velberã, saca? E eu entro, não sei porquê, eu tô num monte de coisa do Facebook, porque eu não tinha aprendido ainda que o Facebook é o chiqueto da internet. Mas, tipo assim, no grupo do Xbox, o Velberã é o de Xbox, saca? Todo mundo fala, não, porque o Velberã é sonista, maldito, isso aqui é o de Xbox. Nos grupos de Playstation, não, porque o Velberã, eu não entendi, isso tá vagabundo. nos grupos de Nintendo, não, não, porque o Velberã, é um cachista, desgraçado, eu fico assim, cachista, tipo, nenhum dos três grupos percebeu que ele, na verdade, é seguista até hoje. É, exatamente. Aí, nos de retro gamer, aí não, é um seguista, maldito, saca? E eu fico assim, velho, o cara, o cara, o cara tem, todos os videogames da Nintendo, o cara tem tudo, ele joga em tudo, ele fala de tudo de boa, mas, é aquele lance, mas esse que é o lance, que naquela comunidade, o Facebook só jogou pra cima, os posts que estavam xingando, entendeu? Sim. Então vai parecer que o cara é antes daquela parada, então... Não, mas uma coisa que ele não, ele não conseguiu disfarçar com essa, tipo, o Sonic Forces, que nenhum foi de Sonic, que gostou, ele amou pra caralho. Aí, e o Mario Odyssey, ele falou que era só mais do mesmo, que não passou de jogo bonito. É. Tipo, o cara, às vezes ele não consegue disfarçar, que ele, ele prefere muito mais uma empresa do que a outra. Eu, 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 eu prefiro, eu falo, eu prefiro a Sony, tá ligado, do que a Nintendo e Microsoft. Mas não quer dizer que eu não, que eu não jogaria, não teria o console deles, entendeu? Tipo, eu tenho, eu tenho 3DS, tenho um Super Nintendo, tá ligado? Eu gostaria de ter um Switch, eu fico, tipo, babando com jogos que, que vão sair, que já saiu. Eu só não tenho Xbox, porque eu não tenho PC, porque eu preciso de Xbox. Sim. É, vai ter o, é. Tipo, eu falei, qual que eu pego? Eu gosto, eu olhei assim, ó, eu sempre acompanho a Sony, gosto desses, desses exclusivos, vou pegar o da Sony. Simples, tá ligado? É. Comigo foi assim, ó, qual que eu pego? Meu amigo falou assim, eu tenho PS3, eu te empresto os jogos, eu falei, fechou então? Não, a turma, tipo, ah, você não escolheu o tal console, isso é, isso é caixista, isso é sonista, aí pra ir pro PS4 já tá pagando a plus mesmo. Não é todo mundo que, não é todo mundo que tem condições de comprar os três, tá ligado? Não, de formar um, a maioria das delas só tem com um, sabe? A galera mal tem condições de comprar um, é, tem gente até hoje que tem, ih, apareceu alguma mensagem que eu não vi, é, que tem, qual que fala? Ó, nasceu sim, viu Lucas, chupa, nasceu ali, batata doce. Tinha um monte de gente falando, deu um monte de gente que é igual a outra mesmo, cara. Tem, como fala, tem PS2 ainda, que não tem condições de comprar, tipo, os consoles mais atuais, um PC mais forte, tá ligado? Sim. Joga no emulador e tudo mais. E é um console ótimo, velho, PS2 é um dos melhores consoles que já existiu, pra não ser. É, é bem, mas tem outra coisa também, seus caras, porque a galera acha que o cara não pode ter opinião, entendeu? É. Às vezes o cara não gostou, é igual, por exemplo, o Sonic Forces mesmo, eu gostei de Sonic Forces, mas eu já até expliquei pra galera do canal, tipo assim, eu gostei de Sonic Forces por quê? Porque eu tava mó mal, eu não tava, tipo assim, jogando nada, e eu tinha prometido que eu ia jogar o Sonic Forces quando eu fazia isso. aí o que aconteceu? Eu abri live o Sonic Forces e a gente jogou, tipo assim, o turma não chamou ninguém, só ficou os do coração, assim, saca? E a gente jogou o jogo pra caramba e curti, e foi aquele lance, eu falo assim, o jogo pode ser ruim, mas ele vai ter um lugar no meu coração pra sempre, porque... Valeu, Lucas. Porque a emoção que eu sinto quando eu jogo o jogo, entendeu? É outra coisa, sabe? É que isso é a diferença entre o cara falar, não, eu gosto desse jogo, ou esse jogo é bom, tá ligado? Nesse caso ali, do Forces e o Odyssey, ele realmente falou, não, isso aqui é só mais do mesmo, isso daqui não passa de um jogo bonito, ele falou isso, tipo, como análise mesmo, enquanto o Forces, ele falou, não, o Forces é um ótimo jogo, isso não é meu pessoal. Não, eu vi o vídeo do Forces, o vídeo do Forces, ele fala assim, o Forces não é um jogo tão ruim quanto a galera tá falando. Tipo, ele não falou que é um ótimo jogo, eu vi o vídeo de Twitter falando do Forces. saca? Tipo, mas esse aqui é o lance, a galera tava tão no hype de Rachel Forces, que um cara falando assim, não é tão ruim, fica parecendo assim, é o melhor jogo que eu já fiz. Eu conheço um cara que é fanboyzão, que ele fala, ele fala assim, nossa, é o meu Sonic favorito, e eu falo assim, você está bem? Eu acho que eu não quero. Tipo, como assim, o Mania saiu no mesmo ano, tipo, e o Forces é o seu Sonic favorito, tipo, você tá maluco? e eu joguei o Sonic, o Mania é um excelente jogo, porque ele não foi feito pela cega. Ah, eu amo o Mania, o Mania é o jogo que eu já joguei, foi o primeiro jogo que eu devolvi na Steam, cara. Nossa, eu joguei pouco Sonic quando eu era criança, mas eu lembro que, sabe, não achava tão interessante, aí eu fui jogar o Mania, não que ele seja ruim, mas não é pra mim, saca, eu não gosto, saca? tipo, você, você, minha reclamação, você tá no pau do caralho, daí você dá uma brecada seca, ou você tem que pular uma plataforma, ele vai mais lento, vai mais rápido, e tipo, ele não, parece que não responde bem, saca? Aí eu falei, mano, tipo, em uma hora de live, eu já tava dando uns rages, tipo, tipo, não porque eu tava caindo em buraco, nem nada, é que tipo, não tava curtindo mesmo, eu falei, nossa, tipo, não tava, tava achando zoado, o Sonic Mania pra mim, cara, eu lembro, você fez live de Sonic Mania pra caralho, eu lembro, pois é, não foi só que eu tava dando bom, foi porque, o Sonic Mania pra mim foi a sorte, cara, de, tipo, eu adorar o jogo, saca? E deu audiência, sabe, sei lá, o YouTube sorriu pra mim aquele dia. Não, mas o Mania, ele é realmente aquele caso em que mostra, que quem sabe mexer com o Sonic é o fã, não é a cega, tá ligado? A cega não sabe mais do check-up é pra cega, cara? Nossa, a cega mandou fazer aquele, como é que chama aquele Sonic, antes do Force, ninguém nem lembra, velho, desse Sonic, nossa, esse Sonic aí é pior que o 2016, velho. É o Sonic de, Sonic Boom? Sonic Boom, velho, que diabo de jogo é aquele? Não, a cega mandou pra pagar, os caras pra fazer aqui. A cega achou melhor, falou assim, não, você imagina, como é que tava o Force, porque era pra sair o Force, ele só, não, não vai ficar pronto, vamos fazer esse negócio aí, pra fazer com a série de TV e papapá. Como que a Sonic Team faz aquilo, cara? Não, eu faço, eu faço o Sonic Mania, tá ligado? A Sonic Team não, eles contrataram uns malucos lá, por isso que ficou tão bosta. mas eu falo, você imagina como que tava o estágio de seja lá o que o Sonic Team tava fazendo pra eles contratar aqueles malucos e lançar daquele jeito. É uma outra empresa que é o Sonic Forces lá, é uma outra empresa que é o Sonic Forces lá, o Sonic Forces não, o Sonic Team. Eles deviam ter pago o cara do mineirinho pra fazer. O Novo Road eu joguei, achei massa demais. É então, ô Lucas, se eu tivesse condições, eu compraria um Xbox One, só pra jogar Gears, cara, que eu curto Gears pra caralho, Gears of War, tá vendo? Eu comprova um anexo. E tipo, só que, né? Eu curto muito Halo, cara, Halo, não aprendi a cagar dinheiro, não aprendi a mais. Vou te falar uma verdade agora, depois que eu não sabe desse, eu comecei a gostar muito mais de Halo. Halo, Halo. Cara, eu joguei muito Halo 1 no Xbox original, na locadora. Sério? Sim. Nossa, eu nunca, eu acho que eu só vi em Halo 1 no Xbox original, uma vez, na vida. Estragado, eu. Eu jogava em, acho que, 8 pessoas na locadora que tinha aqui no bairro. Nossa, aí devia ser legal demais. Em rede, era muito foda, cara. Eu jogava Halo 3 quando saiu o Xbox 360. Eu jogava muito Halo 3. Jogava Halo 3, 4 pessoas juntinho na tela, velho. Eu joguei só o Halo 4, só, no Xbox 360. Joguei muito não, eu joguei pouco. Eu jogava mais Gears. Ele é um jogo que ficou muito bom desde o primeiro, cara. Joguei muito Gears também. Isofor pra mim, cara, puta, curto pra caralho, velho. Fica que nem, saiu o 4 aí, tô salivando até hoje pra querer jogar, tá ligado? Eu nem joguei, na verdade, eu já tinha desanimado, pra mim o Gears, não sei, acho que o último que eu joguei foi o 3. Eu joguei até o Juntment, jogamento. Eu achei a história do Gears muito médio, sabe? Tô louco. É que eu sou muito, eu sou muito chato com a história, sabe? Pra mim o melhor personagem é o Don, cara. Porra. O Don é qual? Dá até a tristeza. O pescoço da coxa, né? Todos tem o pescoço da coxa. Os caras lá parecem, eles tem o pé de rinoceronte, já reparou? É uma botina gigante, Falei, nossa senhora. É, é uma direção de arte ali. Mas eu acho interessante, eu acho interessante. É, porque os caras é gigantão, os bichos também é, tá ligado? É, porque eles caras, brucutu, saca? Eu gosto do design do jogo. Eu gosto da imagem de história, nada, acho nada legal. O que não fez sentido com Resident Evil, é, eles passaram só um trailer na, na conferência da Sony. É, mas a conferência da Sony, o trailer na conferência da Sony, tá no final do trailer, que é exclusivo de PS4. Ele tá só, só tá marcado do PS4. Os outros trailers que eles passaram, não foi na Sony, tá a mesma coisa. Não, não é exclusivo não, então, não sei se é isso. Não, eu tô falando, no trailer, tá marcado como exclusivo. Em todos os três trailers, tá só, 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 o PS4 no final lá. Ah, não vou fazer isso aqui não. Só que só um trailer passou na conferência da Sony, tá ligado? Você não viu que eu jogo é multi-plataforma. É, Capcom. Capcom. Você vai falar muito mais coisa não, Capcom. Eu tive que ir no Twitter deles, pra ver que não era exclusivo, porque os três trailers estavam mostrando o PS4, o PS4, o PS4. É, acho que eles fizeram, acho que você liga a Sony fez o trailer. Do jeito que esses caras tão preguiçosos, cara. A Square, eu tenho certeza que a Square não fez aquele trailer que tinha o Hearts. Se brincar, não foi liga a Sony. Você só falou, faz aí. não, a Sony acaba um intenso para hoje. Ah, cara, foi tipo uns quatro anos que a única informação que você tinha. Tamo fazendo, galera, pode confiar. mas esse que é o lance, eu acho que tinha, sei lá, dois estagiários lá, sabe, fazendo. Tipo, esse tempo todo. E agora, tá bom, é, vamos, vamos revender isso aí. Porque os caras, a Capcom, a Capcom é, é pão duro pra caramba. A Capcom, opa assim o martelo, Luca. Ah, a Capcom, que foi? Opa o martelo. Opa sim, Luca, só que eu já quebrei as coisas da fazenda que eu queria, tipo, eu não vou atacar pra, Mithril não, tô preguiça. Eu fiz porque eu não tinha que fazer, tá ligado? Não, eu não vou, se eu for fazer vai ser outra live, hoje eu tô sem paciência. É, o que decepcionou mesmo é Square me anunciar o remake do Final Fantasy 7, pra não fazer mais nada depois, tá ligado? Cara, eu não sei o que eu fico, em que ano? 2007. 2015. Não. Foi? Não, eles tão falando de fazer remake desde 2007. Tem mais de 10 anos. Ah não, ah tá, ah sim, não, tô falando de que mostrou, entendeu? Mostrou. É, no lançamento do PS3, no anúncio do PS3, tinha um trailer pra acontecer de remake. mais de 10 anos confirmando que vai fazer a parada pra não fazer. Ó, vou fazer, não sei quando, mas vou fazer. Não, espera aí, espera aí que ele vai ter, vai ter. Primeiro ele vai fazer um Final Fantasy Vr, que é o que todo mundo sempre quis. Vamos fazer mais 10 Final Fantasy Mobile, que é o que todo mundo quer medo. Me impressionou que não... vocês tão esquecendo o Final Fantasy do... da E3 do ano passado, o favor dos skins de pesca. Cês tão esquecendo isso daí, aquela pérola lá velho. Acabei de falar velho, pesca Vr. Nossa, ele falou, não reparei. Foi mal. Cara, me impressionou realmente, realmente me impressionou que não teve DLC do KFK e do Sephiroth, né, se foi na fase de pesca. Mas o do... Ainda, né? O Dissidia vai ter, tenho certeza. Dissidia, o jogo foi lançado morto. Calma, seu Scarpa, ainda não fizeram. É, vai sair, não, o Dissidia vai ter, pode ter certeza. Absoluto. É que nem eu tava falando, galera, não é que eu sou hater, mas eu sou muito cético, sabe? Tá prata, o Lucas, tá prata. A conferência da Sony mostrou 200 jogos, mostrou umas 5 datas, saca? Eu quero assim, cara, pra mim isso aí não vale. Você me mostra lá no trailer, algum negócio aqui. Você tem a menor noção de que estágio que tá, você me mostra as datas, você fala, nem se vai sair no PS4, no PS5. É, tinha uma galera falando ontem que eu era muito frio por estar pedindo o gameplay do jogo, que o trailer pra mim não era o suficiente. Ah, tu é muito frio, tu nem pra raipar o jogo. Claro porra, olha o que foi no fantasy 7, caralho. 10 anos com o trailer aqui no R$1,2. Não, o negócio, tem que ser, pra mim tem que ser assim, ó, faz um trailer, sem gameplay, no primeiro, no segundo, já tem que ter gameplay, tá ligado? Tipo, você fala, ó, esse aqui é pra anunciar o jogo, nós estamos fazendo. No próximo, já, ó, tá assim, tá ligado? Essa aqui é a jogabilidade, Vi. Mas tipo, a galera tá, tá raipando muito o jogo, não, não viam nada do jogo, tá ligado? O The Last of Us, tem que ter um fake play também, porque, tipo, durante o trailer todo, a gente todo mundo, nossa, não sei o que, e eu só fiquei assim, scriptado, scriptado, esse gameplay é 100% scriptado. Ah, não, assim, sim, mas tipo, ainda é um gameplay, digamos assim, não é só, tipo, que nem lá, ele dançando com a menina lá, saca? Mas é igual, é um gameplay fake, entendeu? É igual o do Ubisoft, todos os gameplays do Ubisoft, é a galera te comunicando no rádio, assim, como se fosse os profissionais mais foda. Não, mas eu acho que... o jogo é os caras tocando fun. Mas eu acho que o... que a... a... Naution Dog não faz isso aí não, tá tipo, o jogo vai ser... Lógico que não vai ser exatamente aquilo ali, mas... aquela pegada, entendeu? Não, olha o trailer do The Last of Us. Não, vai ser aquele estilo de gameplay, só que não vai ter aquele gráfico, provavelmente. É, não, não vai ter aquele gráfico, não vai ter que as tomadas de câmera, não vai ter... não vai ter... vai ser bem diferente, assim, é aquela coisa assim, vai ser legal, vai ser legal, pra mim, eu acho que o The Last of Us vai ser um jogo não, não foi muito bom. Mas olha o trailer do 1 e olha o jogo, se não é a mesma, é a mesma, é a mesma... E esse aqui é o lance, entendeu? A mesma maquiagem, tipo assim, você não vai conganar de novo com a mesma coisa, no mesmo saco. Esse aqui é o lance. Eu falei ontem, cara, beleza, eles mostraram o gameplay, eu só tô feliz que vai ser o mesmo gameplay, porque tu realmente não precisa mexer. É, eu não vejo mal mexer também. E esses negócios são tão, é tão fakeado, cara, que o gameplay do Tomb Raider e o gameplay do The Last of Us é quase igual, depois você olha, começa com ela assim, meio abaixadinha, vai dando pelo meio do mato, sai, aí tem um cara, aí puxa o arco, dá uma flechada na nuca do cara e vai lutar com os outros. Cara, porque o cara que tá bolando aquele gameplay ali é um roteirista, tá ligado? É um cara que olhou o jogo e falou assim, ah, ia ser massa mostrar desse jeito aqui, ó. Então, é aquela coisa assim, é legal, é legal, mas é... digamos, até é certo, digamos, eles fazerem isso, porque ele tem que mostrar a mecânica, tipo, dá pra você fazer isso, dá pra você fazer aquilo. Não vai ser que nem a gente que vai jogar, você não usa todas as habilidades, saca? Sim, mas se você ver o trailer do Uncharted 4, quer dizer, quando teve o Uncharted 4 na E3, foi 100%, deu o controle na mão do cara e falou, joga aí. Tipo, o cara sabia o que ele tinha que fazer, entendeu? Mas você viu o cara jogando, não era, não era um negócio pra fingir que tem alguém jogando, sabe? Era o cara jogando, com o carrinho lá, e o cara barbeirando, e tampando, não sei o que, e aí deu pau lá, descoletou o controle, do demo deu pau no meio que tem um monte de gente falando assim, achando que isso era fake só pra mostrar que o gameplay fake era real, pode não, vai ter, Lucas, vai ter. Nível de desconfiança que a galera tá. Ah, mas depois de, depois de Watch Dogs, na cara? Não, depois de Watch Dogs, não, pra mim o maior de todos foi o da Sony lá, o... aquele jogo lá que eles até pararam de fazer Killzone, cara, você lembra? Killzone do Play 3? Ah, Killzone, eu nem lembro mais se não foi. Cara, Killzone foi bem no lançamento do PS4 também, tá ligado? Shadow Fall, não, do PS, não, assim, olha, cara, se você ver o vídeo do Killzone do PS3, tipo, o PS4 não faz, o PS4 Pro não faz, é ridículo, é ridículo de fake, sabe? Você olha o vídeo e fala assim, caramba, que massa isso aí, é por isso que tipo, se eu não gosto da franquia, não é que não gosto, tipo, não sou tão fã da franquia, eu espero sair primeiro, eu vejo, como que é o jogo, aí eu compro, entendeu? Eu sempre espero tudo, aí quando, quando, tipo, eu já sei o que eu tô esperando, tá ligado? É um jogo que eu gosto, eu já faço pré-venda, sabe? O Cyberpunk, o Cyberpunk eu vou fazer pré-venda, mas... O Cyberpunk eu não vi ainda nada, não vi o trailer, preciso dar uma olhada. É do pessoal que fez The Witcher, ele apareceu na qual conferência? Microsoft. Eu não joguei The Witcher, já estou lá mesmo, ainda não. Eu já vi, já e tal, parece um jogão, mas não joguei. The Witcher é o meu jogo favorito. Ah, eu gosto. Não, foi muito engraçado nas perguntas, né? Aí, vai ter microtransações? Aí a resposta deles, microtransações, e o RPG single player offline, que tu tá maluco? Eles que fizeram, eles fizeram aquelas perguntas. Muito massa. Ainda bem, Ainda bem. Não, ainda existem empresas que, né? Tipo, não só sei DRM no PC, não, não, se você der Project Red, é a empresa. Eles são os donos do blog, André, manjo. Sim, sim. Eles que fizeram o gol. Não, isso é um puta tapa na cara da Warner, né, cara? Todo mundo, né? Mas principalmente da Warner, porque eles que colocaram microtransação num jogo RPG offline, cara. E o... Aquele jogo do... dos Avengers, lá, dos Vingadores, foi anunciado em 2015, 2016, que ia fazer, soltou um teaser e nunca mais apareceu. Já nem lembro disso e mais. Eu também lembro, sei não. Não era o MMO da Marvel, não? Quem cê sai, já saiu. Não, era um jogo da... Fala. Da temática dos Avengers, agora o que vai ser, não sei, só que ninguém mais falou nada, tá ligado? Lembra, aparece o escudo do Capitão América quebrado no chão, tem todo mundo, tá ligado? Só, é tipo um teaserzinho, soltou e nunca mais ninguém, eu falo nada. Não era, não era Marvel Infinity, não? Não. É, a turma não lembra mais, porque faz tempo mesmo. Então, vamos ter o Dogo na estufa, que maldade, Lucas. Que foi? Botar o Dogo na estufa. Ah, o Dogo, é porque vai vir em furacão, furacão, tempestade. Mas é, quando for vir, eu coloco ele, Lucas. eu só olhar no, TV. Eu vou, fazer um negócio ali. Vai lá, pra cá. Eu acho. Se não dormir no caminho. Eu dormi, eu não vou. Eu volto, eu acho. Beleza, que hora que é aí já? Vou montar aqui. 9, né? 8 e 59. Mas o lance é que eu não dormi, né? A conferência da Sonic foi, 3 da manhã, terminou 5. Nossa. Daí eu fui, é, eu tava falando que você ia ler. É, é verdade, eu tava ajudando a menina. Eu tava falando com você que eu ia dormir, tipo, 3. Aí eu não fui dormir. Basicamente foi isso que aconteceu. Boa tarde aí todo mundo. Valeu demais, André. Valeu, valeu, mano. É nóis. Eu gostei da E3 no final. Minha nota, em geral, pra E3, no final das contas, foi 7, por causa da Microsoft. A Microsoft teve um 10, todo mundo ficou 5 ali. Não dá 7. O que vai ter de videozinho, de uns mil graus da vida aí. Agora aguenta. Agora aguenta. Agora, esses caras eram chatos, Nossa, imagina agora. Andaram bem. Como se eles tivessem alguma coisa a ver, né? É, eles iam funcionar, você não tá ligado? Eles fizeram a conferência. É, então, eles iam funcionar, é, qualquer CEO do bagulho, vai tirando. Ele e o Bill Gates, tá ligado, começou a fazer junto. Falar pra você. Tá curtindo, Bela? Eu vou lá. Oi, Bela, tchau, tchau mesmo. O Romulino já está indo dormir, já. Só ir comigo, Romulino. Não, sem nada não. Vou dormir, bom, bom. Mano, o de menino tá bugando, velho. Eu tô mesmo. Eu já tava bugando quando eu entrei, agora eu tô babando, já. Falou aí, até mais. Falou. Chupa, o Lucas falou, não rega não, André. Não vai nascer mais, pepino nasceu, ó. Sabe onde foi que faz pepino, né? No balbo pra vender. Deixa eu pegar aqui, eu já posso tirar agora. Amanhã, inverno. bora explorar a mina. E o Fallout Shelter lá, o Cistraps tava fazendo live de manhãzinha. Curtiu? Jogando aí. Joga bacana. Gostou? Eu vou baixar no PS4 e jogar em off pra ver como é que é. Se eu gostar, eu faço live pra vocês. Tinha pra PC e tudo mais, só que eu nunca me interessei em jogar, sabe? Ele é o mesmo estilo do do AXI. Sim, sim. É que no PS4 eu posso jogar deitado. Relaxado, tá ligado? Dá pra jogar no control, né, no PS4. Ah, mas não fica longe. É tipo, quando eu tiver com o tempo em livre, eu vou achar pra testar, sabe? Bem qualquer da parada. É pimenta. É, então vai entrar e vai arder, ô Lucas. Pensou? Que delícia. E o cara já vai sair dando pulinho, tá ligado? O Leo taquei na coisa ainda? Acho que não. E aí, gente, vocês animam de eu fazer uma livezinha de Fallout de novo? Fallout 4? Ou espera mais um pouquinho e quando estiver chegando perto de novembro eu faço? Eu tô pensando em talvez esperar um mês. Mas é aquilo, sem pretensão de zerar, já zerei. É só pra brincar, matar nostalgia, jogar no Survivor lá que eu quero jogar. E... E tal, tá ligado? É só pra fazer algumas lives. Preparar o... terreno pro próximo. Fallout Shelter é meio parado. É, tipo, Oxygenota Include, né? É que eu não tô falando, tipo, quando eu tiver um tempo de boa, eu baixo aqui no PS4, jogo ali dentro da cama, tá de boa. Se eu dormir, já tô na cama. Caraca. Então... É o que eu saí na minha live de manhã, cara. Ele é um jogo bom pra tu jogar quando tu tiver com bate-papo na live. Vai pra live de bate-papo, ele fica... Geralmente, eu faço... Eu coloco uma live, assim, tá ligado? Pra ver e... Fico jogando e olhando pra live quando der um jogo mais assim. Tô live, tô aqui. Aí sim, Ana. Ana é... Ponta firme. Deixa eu... Outubro? É, talvez setembro, outubro. Geralmente, pra botar uma música e ficar conversando com o pessoal, acho que é um jogo bom, velho. Eu baixei, falo, acho que é um PS4, mas ainda não olhei. É muito bom, viu? Eu gosto. Bugado! É, bugado! Mas é bom. É que nem Scarry, tá ligado? Tem os seus bugs? Tem. Só que é bom. Se não fosse bom, tá ligado? Eu não tava com esse hype todo. E o Romulino falou pra mim, André saiu... Eu esqueci de zoar ele. Saiu o trailer do Don't Serve 2. Eu falei... Trailer do Don't Serve 2. Talvez os caras não mexiam o saco no Discord ainda, tá ligado? Floodando. Aí eu fui ver... Ui, quase que eu vendi isso aqui. É a DLC? É a DLC, tá ligado? É a do Hamlet. Eu falei... Ô... O Romulino. Aí não, né? Se zoar ele, ele já saiu. Eu até fiquei... Ué, Don't Serve 2, tá ligado? Uma DLC que vai sair já. Ah, você baixou o Shelter. Fallout 4, você terminou. Aí sim. Vou me adicionar na PSN, né? É André, isso que é você. Escreve pra mim lá, ó. No chat aí, ou se inscreve. Bom dia, amor. O que você quer comer? É assim, não? É meu sobrenome que tá no Discord. Eu mandei no chat errado. Errou! É exatamente assim, ó. O dia tá escrito aí, ó. Tudo junto. Tá, o que tem que fazer hoje? Os bichos aqui, já cuidei. Cachorro. Cachorro vou deixar na estufa já, vai. Conseguiu conselho. Vou deixar aqui. As vacas já cuidei. Já cuidei. Sai. Não vai subir, não. Não vai subir, não vai descer. Aqui, pelo menos, a Twitch notifica, tá ligado? Eu posso fazer qualquer live de qualquer jogo, tá ligado? E aí, quem tiver interesse, veja. Lá no YouTube, lá, é como o Murino falou, se você ficar fazendo muito jogo diferente. E aquele bagulho de retenção deles lá é um descontável, tá ligado? Colocar aquela merda, fodeu. Tá com o coração vermelho já. Não, o Romulino da tarde. Era meio dia e pouquinho, não foi? Porque era meio dia e cinco. Ele abriu a live sem querer no Twitch. Aí veio notificação pra todo mundo, todo mundo chegou no chat, ué, cadê ela é? Tá, acho. Eu posso, é. Posso cortar? Ah, vou cortar, vai. Apesar que a neve vai limpar tudo. Ou não corta? Vou evitar a fadiga, não vou cortar, não. Essas graminhas, essas plantações, vai sair tudo. Vamos deixar o inverno chegar. Vambora. Dormi mais cedo hoje. E aí, João? Bem-vindo. Eu avisei lá no Discord, João. Discord e no grupo do Facebook. Quem não segue a gente nas redes sociais, tá aí embaixo, aí, ó. Segue a gente aí. No YouTube, infelizmente, não dá pra nem colocar mais. Agora é o vídeo anunciando que eu vou começar a live pra vocês virem pra cá, tá ligado? Como a gente já explicou na live. Mas eu sempre aviso na página do Facebook, no grupo do Facebook, no Discord. Discord é mais fácil, porque eu marco todo mundo. O Facebook, ele manda pra quem ele quer. E coloco pra receber a notificação do Twitch também, aí, tá ligado? Agora a música é de inverno. Agora a música é de tristeza. Oi, amor. Bom dia. Bom dia. E aí, o pessoal que tu mandou explorar continua explorando. Mas eu vou ser atacado? Não, se é atacado e dar merda dentro da volta não acontece. Entendi. Porque assim, o pessoal que tu mandou explorar, eles podem morrer, o cacete, tá ligado? Cuida de cães. Sim. Vou mandar a galera voltar, hein. Eu tenho que começar a treinar meu cachorro. Adoro essa música. É bonita. Dá depressão? Dá, mas... Tudo branquinho agora. Aí minha vista. Ó, limpou tudo aqui já. Terreno pra mim. Por isso que eu não tava cortando o mato aqui, ó. Já foi tudo, ó. Delícia. Só tem as pedrinhas. Ah, eu posso quebrar essas pedras. Deixa eu quebrar que eu já esqueci. Eu tenho que dar o upgrade pro... Pro ouro, no mínimo, pra tirar essa outra pedra aí daí. Pensei que já tinha limpado. Deixa eu dar uma limpadinha. A gente já vai descer a mina já. Deixa eu ver se eu posso quebrar com essa... Esse martelão aqui. Posso. Então não preciso dar upgrade, não. Só vai ser mais batidas. Quantos que é? Tá pegando? É. Demorado. Vou fazer outra hora então, porque eu tenho que descer na mina. Esse daí demora mais. Quantos por cento? Ixi. Quebrei tudo isso daí e subiu... É, doze... Onze por cento. Dá a bunda, né? Não, sim, sim. Vou comprar o utensílio. É o batedor. Só vou cuidar dos bichos. Batedeira, né? Fazer um bolinho. Traduzir como batedor, né? Ó. Seria maldade de tirar a lã da ovelha no inverno? Seria, mas no jogo... Isso não afeta em nada. Isso, escovando o vento. Mas você acha que vale a pena baixar pra testar o Fallout Shelter? Se eu escravo. E molhou. Sei lá, cara. Eu... Eu curti. Valeu a pena aqui pra mim. É o que o pessoal tava assistindo ou tava conversando? É sério, Reginaldo? Beta do Fallout 4 só pra quem fizer a pré-venda? 76. Tô falando Fallout 4 toda hora. É, vou colocar, tipo... Quando for dormir, baixar... Quantos Mega que é? Acho que não chega nem a ser Giga, né? Não, não chega nem a meio Giga. Duzentos e poucos Mega. Ah, então é de boa. Dá pra baixar até quando a gente tiver bossa. Na Steam é 230 Mega só. Tipo, eu baixei e fui tomar banho. Quando eu voltei tinha terminado. Uhum. E bundão, hein, vaca? Sai da frente, pô. Colocar a mão na teta com a mão gelada deve ser agoniante, hein, vaquinha. Quando todas as vacas crescerem, você vai ver o vilão do jogo. Já fica o maior trânsito aqui, né, cara? Por mim, eu não ia completar todos os animais. Mas como eu quero fazer 100%, aí já viu, tá ligado? Você tem que... Cada animal aqui no corral é 1%, então... Só que você pega 20. Aí eu vou dividir, tipo, 10 vacas, 10 ovelhas. Só pra... Puta que pariu! Cortar essa lã? Obrigado. Fica parecendo um poodle. Pelo cortado. Afinado Bob. Vai pra lá, filha da pô. Nossa, cara, como tu vai enchendo os dia? Ficando tão chato fazer as coisas. Que nem eu, nem tô falando com os bichos mais. Eu só, no máximo, tô escovando. Sim. E tirando os recursos, porque, nossa... Falar um por um, um por um... Nem ferrando, deixa eu ir. Falar o que mais amou. É. Ó, o leite já tá quase chegando no 100. Tá, vou ter que pegar 100 lãs e depois... Não, 100... É, 100 lãs e depois 100 bola de... De coisa... Não, pera aí. Fuguei. É, a lã grande ia falar isso, o João. A lã grande marcou nele, cara. Sim. Lã e depois a bola de... Como chama esse negócio aí, véi? Você faz com a lã? Novelo. Isso. Nossa. Novelo, se não me engano, é aquele... Aquele rolinho, tá ligado? A bola é outra coisa. Enfim, é. É, faz o produto ali, é. Agora a gente vai começar a pegar as máquinas. Eu não comprei mais animais, porque cada máquina era 20 mil, né? Eu tô 43. Essa estufa aqui... Tão frágil. E eu vou plantar... Plantar não, né? É, colocar pra vender 100 de cada item aqui. Eu quero completar a tabelinha no mínimo 100, tá ligado? Então falta, tipo... É... Maionese, queijo, morango, repolho. Aqui é o repolho que eu tô plantando. Quando o cúmbrer estiver pronto... Aí eu tiro, que é o pepino aqui. Coloca outra coisa no lugar. Aí quando eu completar tudo, aí eu vou colocar o abacaxi, tá ligado? Tipo, não tô atrás de dinheiro já. Eu consegui fazer muita coisa já no primeiro ano com os abacaxi que eu vendi. Então eu tô de boa. Descansar antes da mina. Ele tá regado já. Tá. Tudo bonitinho. Aqui essa parte de baixo tá certo. Fiz isso daqui pra pular, pra poder passar. Tudo certinho. Depois quando eu limpar essa aqui, eu acerto o desenho... Que é da estufa aqui que o Pedro me passou. Não acontece nada se tu tiver 100 de lã, leite e ovo, não. É mais pra mim. Eu querer, entendeu, Lucas? Lã, eu acho que... Que vai ser difícil. Não sei se eu vou aguentar e ficar jogando até lá, tá ligado? Mas... Provavelmente eu vou jogar até o segundo ano já, tá ligado só, tá ligado? Não sei se eu vou jogar o terceiro ano. Eu acho que eu vou jogar até umas 5, porque daqui a pouco a internet começa a peidar. Eu acho que eu vou jogar até umas 5, porque daqui a pouco a internet começa a peidar. E aí, de noite, se a internet estiver ok, eu já faço mais uma. Eu vou te tomar banho, pera, eu já volto. Vai lá. Vem. É, tipo, a história, tipo, se fecha, né, no terceiro ano, mas... Aquilo, né, vou ficar... Eu vou enrolar um ano, tá ligado, Lucas? Enrolar um ano? Não, né? Porque aquela plantação de abacaxi que eu fiz, tipo, primavera trabalhei que não condei nada. Agora eu tô mais de boa. Pra conseguir dinheiro, fiz a plantação de abacaxi e agora é só curtir, tá ligado? Consegui, tipo, ó, no primeiro ano eu já tô casado, velho. Entendeu? Falta que nasceu o filho. Já dei o privilégio na casa. Entendeu? O abacaxi lá me deu muito dinheiro, então... Falei se quantos tronquinhos tem aqui. 163, tá bom. Ah, é, caralho, eu tô esquecendo disso, peraí. Ah, é. Tá, só fui pra testar. Tá congelado e eu esqueci de dar comida pros peixes. Pra reproduzir. Desde o começo da live. Eu esqueço, velho, que tem peixe ali naquela porra, naquele lago. Porque é um negócio que meio, né? Meio merda. Vamos descansar um pouquinho ali na sauna. E aí, Christian? Perdeu um tantinho já, cara. Vou até as 5. Mas pode ter 5 minutos de live aí. Já perdeu um tantinho. Ainda não tem esse comando, Christian. Eu vou arrumar. Ainda semana aí. Tá com... Peraí. Deixa eu só colocar ali pra descansar. Live, acho que já posso 2 horas. 2 horas e 8 de live. Não, não comprei ainda não, mano. Eu vou... Só descansar aqui. É. Eu devia ter ido lá primeiro, né? Porque daqui eu já subia. E eu esqueci do sexto também. Pronto, já tá bom. Lucas, falaram na live passada que os peixes, se você colocar ali, reproduz, tá ligado? Colocar comida pra eles todo dia. Como eu esqueci... Morrer eles não vão morrer. Até onde que eu sei. Se você juntar 100 pra seguir uma vara melhor. Também não sei se é verdade. Eu peguei... Eu pesquei 5 ali e taquei ali, tá ligado? Eu vou pegar o peixe depois dos lendários. Aí eu vou... Os peixes que for pegando, eu vou atacando depois ali. Ah, de boa, Christian. Que isso? Preciso justificar, não. Pronto. Passei o cartão ali e já era. Isso é verdade sim, da vara. Ah, então. É como eu vou caçar os peixes lendários, já me ajuda, né? Porque é escroto, tá ligado? O bagulho nem mexe direito. Pronto, já perdeu. Pegar o sexto, antes que eu esqueça. Segunda-feira eu vou pegar o... Coloquei alguma coisa pra dar o upgrade? O machado eu já peguei... É... Não, beleza. Só posso saber. Corregador, depois eu vou dar o upgrade nele. Aí já era. Tô com a vara, beleza. O foda é que na mina você tem que quebrar um por um o chãozinho. É... Bater com a enxada. Não dá pra ser um monte. Essa aqui é a segunda mina que só abre no inverno porque... Porque congela o laguinho, tá ligado? Pra quem não manja. E tem uma maçã atrás da mina, não tem? A maçã que eu falo é a power fruit, lá. Acho que é aqui, ó. Peguei aqui, ó. Tá vendo? Comi aqui atrás, ó. Aumentou. Tinha quatro, foi pra cinco. Isso aumenta minha energia. E aqui atrás, ó. Esse cantinho aqui, ó. Aperta a X ali, já era. Seja feliz. Ó, tá congelado. Apesar que ali não tá, né, ó. Só essa parte. Aqui você pega, ó... Os minérios únicos aqui pra fazer as máquinas, fazer presente. E tudo mais. Ó, quer ver, ó. Deixa eu dar uma... Tá vendo? Carreguei ali, não saiu. Bom. Ainda tô ligado. Aqui tem cavando também, uma maçãzinha, né? Vamos ver se a gente consegue pegar. Ó, esse aqui é a esmeralda. Vamos descer. Não vou ficar, tipo... É... Posso dizer. Ficar tanto dinheiro aqui, fazendo dinheiro aqui não, né? Mas eu vou pegar, ó... Alguns minérios pra guardar, pra mim fazer material e... Ficar aqui até pegar maçã, depois eu vou pescar, tá ligado? Não vou ficar perdendo tanto tempo aqui. Não tô precisando de tanto dinheiro, assim, tá ligado? A plantação de abacaxi já me... Já foi o suficiente. Diamante... Tem três itens. Minérios diferentes. Ó, consegui já. Puta cagão do caralho. Qual andar que foi? Aí, seis, bichão. Pô, aí sim, ó. A energia agora vai tá alta. Dois de upgrade num dia só. Tem sim. Se você esquecer a cesta, ela vai tá aqui no andar que você deixou. Aí você vai ter que descer tudo de novo até achar ela, tá ligado? Aí sim. Isso foi de seis por cento. A máquina de... Das coisas lá, de maionese e tal, é... É com diamante ou esmeralda? Não lembro. Acho que esmeralda era fazer presente, né? Máquina de maionese que esses materiais vai entender, né? E tem um final aqui depois que a gente vai ficar pescando. Ó, aqui, ó. Deixa eu colocar umas coisas pra... No baú, aqui. No... Na cesta. Ó, o que que é isso? Ah, receita de ketchup, cara. Na tábua. Tomate, cebola, utensílios, liquidificador, açúcar, sal, vinagre. Se você jogar isso aqui, você perde. Ele quebra como se fosse... É... É esquisito. Vamos deixar guardadinho aí. Ainda bem que eu tenho já a casa, senão eu tenho que fazer segurança daí. Que eu tenho o pre-grade da casa. Aí dá pra me guardar. Ó, já liberou aqui já, ó. Tá vendo? Ali que a gente vai pescar. Deixa eu só... Continuar acabando. Sempre nessa fileira aqui, ó. Pra quem não manja, não aparece nada. Essa última fileirinha aqui, onde que eu tô... Vou bater aqui, tá ligado? É sempre daqui... Pra cá, tá ligado? Será que é nesse último que não vai aparecer nada? Acho que é nesse aqui o último não. Beleza. Mas isso funciona pra... Pra todos os andares, tá? Tipo, nesse finalzinho você nunca acha nada. Será que eu consegui pegar o peixe hoje? Vamos lá. O bom é que não passa o tempo aqui. Então dá pra gente, né... Enquanto tiver energia. Já que eu peguei duas maçãs. Tem um peixe lendário aqui. Não sei se essa varinha velha aqui vai... Vai ser tão fácil de pegar ele. Eu lembro que eu sempre pegava esse peixe aqui. Não era tão chato. Não pode nem piscar, cara. É muito rápido. Nossa, que susto! Que susto, velho! Até soltei a vara! Oh! Valeu! Subscribe aqui. Deixa eu ver quem que é aqui. Falei, nossa, tocando o Mega Man. Falei, eita porra, velho. Deixa eu só atualizar aqui. Caramba, mano. Tsumari XD, valeu, cara. Tsumari aí, subscribe aí. Valeu. Depois eu vou passar pra você... Nosso Discord pra você entrar aqui. Conversar com a gente. Tudo mais. Muito obrigado aí. Tá susto, cara, que você me deu. Eu concentrado aqui pra pegar o peixe. De repente toca o Mega Man. Ô, valeu, mano. Valeu, cara. Entre no nosso grupo do Discord, cara. Que tá na descrição. E... Me manda uma mensagem privada lá. Que aí eu vou te puxar pro Discord dos padrinhos depois, tá ligado? Eu te passo outras coisas, tá ligado? Fica mais fácil. Valeu pelo subscribe aí, velho. Muito obrigado aí. Por acreditar no canal. E... Eu gostei desse susto. Me dei mais susto assim, gente. Eu não tava esperando, não, cara. Mega Man ainda. Caramba. Valeu, mano. É nóis, velho. E eu e o Leo tão bolando umas recompensas também de emote. Essas coisas assim. Pra gente colocar aqui na Twitch. A gente é novo, né? A gente tá... Tá manjando aos pouquinhos aqui da Twitch. Aí eu vou passar tudo pra você, beleza? Muito obrigado mais uma vez aí. Tá susto, rapaz. Eu aqui nem piscando tava. Tudo isso pra pegar essa merda. Vai pro chão, foda-se. Vamos lá, vamos lá. Concentrando, vai concentrando. Parece que demora mais aqui também, né, cara? E aí, Renan. E aí, Thierry. Você viu o susto, rapaz? Vamos, peixinho. Nossa, meu pai eterno. Não tem paciência. Não vou ficar muito aqui, não. Qualquer coisa eu entendi em outra live. Olha. Porque é o peixe lendário aqui, tá ligado? Se não me engano, conta como porcentagem. É, foi já. Puta que pariu. Caraca. Aí sim, porra. Ó, tô cagão. Eu ia falar agora. Já peguei as duas coisas. Já peguei a maçã fácil. Já peguei o peixe lendário. Caramba. E ganhei até um subscribe. Aqui na caverna. Mais ou menos, Renan. Mas já tá melhorzinha, já. Peguei, rapaz. Aí, ó. Peguei o lambari aqui, ó. Atirando. Tem toda essa partezinha embaixo, onde tá a fotinha ali, tem os peixes lendários. Isso aqui já foi, já. Graças a Deus. Foi até que fácil. Graças a Deus. Agora vamos pegar os minérios aqui. Caralho. Eu vou ter que descer. Cagão. Porra, foi, né? Caralho, bichão. Agora eu vou ter que pegar os materiais. Ih, quase joguei na cesta. Descer alguns andares e ficar pegando o material. Será que dava pescar uma maçã aí? Não tenho certeza, não. A maçã é no inverno, como eu tava falando. Lá na praia. Só vou pegar os materiais aqui, aí eu vou pra lá, pera. Próximo dia, provavelmente. Vamos ver se consigo pegar fácil. Vou pegar os materiais pra fazer máquina de maionese, essas coisas. É bom que no primeiro dia a gente vai matar já, tipo, As coisas mais importantes dessa aqui a gente já fez, tá ligado? Deixa eu guardar. Até onde que eu lembro não tem mais nada interessante não, no... Naquele lago ali, não. Ah, o live do evento eu vou fazer sim, Tia. Vou fazer sim. É dia 14, não é? Que vai chegar o evento do Together. Daqui dois dias. Quinta-feira. É, quinta-feira. Porque quinta-feira é que eles resetam os presentes, tá ligado? Vou fazer sim. Já ajuda, já, José. Sempre tá aí nas lives. Se não me engano, tem mais um material, cara. São três. Não tô lembrando o nome do outro. O André vai fazer Zelda? Eu tô pensando em fazer o Zelda de Super Nintendo, não tô com vontade de jogar. Faz muitos anos que eu não jogo. O último que eu zerei foi o... O... Como fala? O 3DS, o... Ocarina of Time. É, eu não tô a fim de zerar ele de novo agora. Quero zerar o... O Link to the Past. Não vou dar data ainda do dia que eu vou fazer, mas... Em breve. Aqui eu posso fazer essas coisas, né? Sem... Preocupação. Mas vai ser aquele tipo de live que só vai ficar aqui, tá ligado? Não vou poder colocar no YouTube. Aí quem viu, viu. Então... Por isso que é bom a turma seguir a gente na Twitch aí. Que coisa eu faço no... No final de semana, pra... Pra mais fácil pra galera e tal. Ninguém sabe quantos andares que é? Eu não contei. Até chegar lá embaixo. Receita de ketchup. Dá pra fazer uma graninha interessante aqui também. Eu quero só ver se... Ó, já tô bem fundo. Já tá pegando um monte de... Isso aqui é diamante, né? Não, não é. É o... Orixal. Uma coisa assim. É... Tem diamante também, não tem? Eu pensei que esse era o diamante. Esse aqui é esmeralda. Não, esse aqui é adamantite. E eu chamo ele de esmeralda. Só tem essas duas pedras ou tem mais? Olha, eu fiquei na dúvida. Eu queria jogar esse. Que é a continuação do Link to the Past. É... Só que, né? Meu 3DS bichou. Aí não adianta. Nem sei se eu vou consertar ou vou comprar outro. Caso não tenha conserto. Tava parado também o meu 3DS, tá ligado? Tipo... É, eu deixei três aqui já. Do verdinho já tem três aqui. Não é nenhum nem outro. Aí errei. Errou! Me falar que... Pô, é verde. O que que é? Uma pedra preciosa verde pra mim é esmeralda. Tá cheio. Beleza. Bom, pelo menos deu certo aqui. Já peguei tudo, né? Cagão! Aí caiu energia agora. Eu dou um Rage Supremo. Amanhã eu tento pegar o... A maçã do... Da praia. Eu acho que a da maçã da praia vai ser um pouco mais chata. Será que... Eu acho que já tá fechado o tiozinho aqui. Tá, deixa eu ver. Não. A maçã eu acho que é... Eu acho que leva cinco dias pra fazer. Eu lembro que demorava mais do que você dar o pregred na coisa. Ah, legal. Esse é um rapaz curioso. Só amanhã. Amanhã não, porque amanhã é dom... É, vai ter que ser outro dia. Domingo ele não trabalha. Não é pedra e sim o metal. Não, sim, é. Mal de falar. Assistimos muito, mas fechamos toda quinta-feira. Domingo eu acho que também fecha, hein. Porque domingo passado, se não me engano, eu tentei entrar e não conseguia. E não tinha nada lá. Ou tinha. Mas eu tento. O cara pega os produtos com uma cara de bosta, tá ligado? A primeira é a máquina de maionese, a segunda é a de queijo e a terceira é a de lã, né? Não tô de boa. É mais as duas primeiras, mesmo que dá lã. Deixa eu demorar. Até eu fazer os negocinho que eu quero. Ô, Lucas, você que é viciado, me tira a dúvida. Eu ficar jogando a bolinha pro cachorro, ele fica melhor pro evento lá? Do cachorro? Traz a bolinha pro pai. Pega a bolinha. Traz a bolinha pro pai. Não sei se é assim que treina, tá ligado? Ou é só ter um monte de coração com ele. Ele tá... Até chegar o evento, eu acho que ele tá com nove. Vou jogar mais uma vez só. Eu não sei se dentro da casa funciona também, ou só lá fora. Acho que sim, né? Acho que funciona. Tem digios aí. O cachorro bugou. É, quando ele buga assim, ele larga a bolinha lá. Não, porra. Tá com cara de boato aí. É, na dúvida. Vem cá um pouquinho com o dogzinho, né? Fala com o mozão. Beleza. Dei sorte. Deu o porcentagem, o peixe? Acho que se completar todos, deve dar alguma coisa, né? Os peixes lendários. É uma fossa tão nítida, olha lá, que legal. Preto e branco, hein? De onde que tirou a câmera que eu não tô vendo no meu inventário? Já sabe, né? Com o terceiro olho. Bom, pelo menos a parte chata já foi da caverna. Eu já fiquei imaginando, nossa, eu vou perder um tempo lascado aqui pra pegar esse peixe, velho. Dei sorte. Então, salvar. Graças a Deus. Vou até dar um quick save aqui, né? Pronto. Só pra garantir. Esse dia foi importante. Tá de boa. É verdade, aumenta a inteligência do cachorro. Mas eu posso ficar jogando dentro de casa pra não passar o tempo, João? E quantas vezes eu tenho que jogar por dia? Como que funciona? Se não me engano é dia 10 do evento do cachorro, eu tô fazendo preparativo, tá ligado? Lembrando que essa live vai ser upada no YouTube. Pra quem não conseguiu assistir. Então pode ficar sossegado a galerinha aí. Se você tá acompanhando essa série... Eita, caralho. Agora tá difícil, né? Eu jogava dentro de casa mesmo. É, eu acho que vou fazer isso pra não comer o tempo. Caso... Que nem agora eu vou pescar, tá ligado? Vou ficar um bom tempo fora. Provavelmente... Não sei se... Só se eu tiver muita sorte. Se eu tiver cagado hoje pra pegar a maçã. Porque eu acho difícil. A maçã da primeira caverna lá. Lembra que foi um saco pra pegar. Essa aqui já foi na cagada. Deve ter um andar certo, tá ligado? Eu só tava achando... Procurando a... A escada. Aí eu achei. Bom que, né? Eu tô com seis. Mais aquela do... Do bichinho lá. Que dá um reforço nas maçãs. Aí falta do cavalo. Falta da pesca. Não sei mais qual que falta, não. São dez, não são? Ih, tá. A ovelha saiu de outra coisa, né? Eu vi, a ovelha. Aquelas ali não tá dando leite aí. Tá pequenininha. Essa aqui tá pequena, tá? O tamanho da ovelha. Ah, das flores. É verdade. Da primavera. É, nove. Vou fazer na primavera. Plantar... Sem flores, né? Então, nove. Qual que é a última que tá faltando aqui? Eu não lembro. Ou é aquela do... De jogar o cúrcumber no lago que eu já peguei. Conta também. Porque ela não aparece ali, né? Se for, já sei todas. Ei, filho de... Ele não saiu não, né? Não. Vai sair? Não. Ó o melzinho. Eu vou completar 100 desses cúrcumbres aqui. É chato, velho. Não é um negocinho chato que eu não gosto de plantar. Demora, saca? Ninguém gosta de plantar isso. Muito chato. Muito chato. Seu Scarpa, eu fui na... 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 Primeiro dia na caverna. Peguei as duas maçãs. Como que tava falando da caverna. Peguei a... A maçã dele da caverna. Fácil. Peguei o... O peixe lendário. Fácil. E ainda ganhei o subscribe. Nossa. Pensa no combo. Fala se não foi boa. O peixe eu não consegui. Hã? O peixe eu não consegui pegar. Eu... Foi tipo... Peguei um peixe... Tipo um... O osso do peixe, tá ligado? E... E o outro foi lendário. E ainda tava pescando. Na hora que o cara deu o subscribe. Tocou a música do Mega Meio. Eu assustei e soltei a fara. Foi noz. Pensou o Trespir de lendário? Até aceito perder lendário. O subscribe. Mas dei sorte de pegar logo depois. Lembrei. Tem... A... Da Polishop. Quando você... Ah! Quando você compra todos os... Os utensílios. Você ganha uma maçã. Não lembrava disso não. Ah, então. Eu já sei todas as maçãs. E aí, Felipe. Beleza? Flip. É Felipe, né? Bem-vindo aí, se não me engano. Verdade. Tentar pegar agora da pesca. Aproveito e já pego os peixes. Já deixo guardado alguns. Pra fazer receita. Quero fazer todas as receitas também. Que hora que você entra na faculdade, seu subscribe? A aula começa 7. Você sai que horas? A aula que eu saio depende do meu irmão. A aula é pra acabar 10 e meia. Mas depende do professor daí. Ponto. Eu fiquei realmente até 10 e meia. O professor de cálculo tava passando assunto novo. Entendi. De administração, ele segura até 10 e 25. 10 e 20, mais ou menos. Aí os outros, sei lá. 10 e 15 já tá liberando o professor. Entendi, Felipe. Depende muito do professor mesmo. É. Ah, entendi, João. Acho que depois que você completa tudo, você compra. Eu só perdi a faca, né? Porque eu não tinha o... Eu não lembro se... Ah, não. Foi no dia de evento, né? Que eu não consegui comprar. Corte rápido. Tramonte. Oi, Natasha. Bem-vinda. E aí, tudo bem? Bora passar raiva no Overwatch hoje? Jogando aqui um Harvest Moonzinho aqui. Só de brinks. Sempre na fazendinha. E agora eu vou pegar na vara. Ui. Perdeu pegando o Lambari lendário. Legal, seu escravo. Você tira a foto sem câmera. E é uma foto lá embaixo ali, ó. Não dá pra nem identificar o peixe direito. E é preto e branco. Eu vi, tipo... É um Xerox do bagulho, tá ligado? É horrível. Jogando joguinho de fazenda pra relaxar, depois passar raiva no Overwatch. Nem me fala. Tá que pariu. O que você ia falar? Realmente, só pra dizer que pegou um peixe. É, só pra contar ali. Tava... O Felipe, tava jogando Overwatch, acho que faz... Acho que foi há uns dois dias que aconteceu isso. No... Competitivo. O jogo simplesmente... Me quitou. E... Não foi nem culpa minha. Tipo, ele... Não foi minha internet, não caiu, não foi nada. Ele me quitou da partida e... Eu tomei punição. De um minuto. Foi pouco, mas eu perdi 50 pontos no Competitivo. Sem eu ter feito nada. Falei, olha que legal. O problema é do servidor deles e eu tomo no rabo. Mosquei. Aqui tem a Power Fruit do... Da pesca, né? Falaram que é no inverno, vamos tentar. Vamos lá, vamos lá. E aí, me aconteceu no LOL, já. O servidor caiu e eu tomei no pouco, tá ligado? É... Cara, isso aí era um lendário aramaçã, hein? Você viu o termidinho que deu? Rapaz, deixa eu concentrar aqui. Droga. Eu não sei se tem peixe lendário aí. Não lembro. Aonde que é os peixe lendário? Eu só lembro da caverna. O resto eu não lembro aonde que é, não. E são vários, tá ligado? Acho que não são seis, eu acho. Mas que cacete, viu? Tiro foto da sombra do peixe. Ficou um pouco puto na hora. É muito rápido, cara? Pior que não nem faz barulhinho. Você só vê o personagem mexendo aí. Peguei. Pegou uma lata. E aí, Gustavo? Boa tarde, seja bem-vindo aí. E aí, Gustavo? Oito acabo nessa hora. Concentração. Sinta a tranquilidade. Modo Zenyatta. Estou olhando fixamente para o personagem. Se eu adoei até minha vista. Vamos lá. Vai, caramba. Legal, peguei um tronco. Demora tudo isso para pegar um tronco. Vamos lá, vamos lá. Maçãzinha, venha. Mas que caramba, viu? Vou entaurar nessa calma, exatamente. Mas está de vez, eu só estou cadendo o lixo. Aí eu ia ver se... Mas aí é sacanagem, você viu? Eu ia ver se o tiozinho ia abrir lá o comércio dele lá, mas amanhã eu levo. Vou voltar agora não. Peguei um peixão. Peguei. Mas eu estou com um rabo. Puta que pariu. Nossa, esse Fallout, cara. Estou cagado. Peguei a maçã. O que foi? O nível da referência. Ah. Eu peguei um item no baú. Alguns podem chamar isso de lixo. Eu chamo de tesouro. No Fallout eu aprendi que qualquer coisa você pode usar como sotaque para fazer armaduras e molde de arma. Tá ligado? É bizarro. E fita adesiva é a coisa mais importante do jogo. Não é. Consegui, bicho. Eu tô fudido que eu vim na parada com cinco Steam Packs. Eu acho que é outubro que é o Mega Man ou o José. Acho que é outubro, viu? Não lembro. Não, eu acho que é outubro ou novembro. Eu acho que é outubro. Eu sei que é antes do final do ano. Tá, beleza. Já deu o presente de dia dos namorados pra André já. Todo dia. É a mão da porra, rapaz. É. Vai tirando aqui, rapaz. Tá pensando que é pouca bosta. Só porque conquistou tem que relaxar. Lógico que não. Tem que cuidar, sempre. Não dá pra me colocar aqui? Aqui dá. É que tem o negócio embaixo. Vou guardar esse peixinho aqui pra fazer receita. Peixe frito. Consegui pegar a maçã. Agora eu tô com energia pra ganhar, hein? Ovo cozido pro resto da vida. Daqui a pouco é ela que me dá presente. Quanto tempo que demora pra ela ficar grávida? Ela é... Acho que é uma estação? Não era muito não, né? Não tem ideia. Daqui a pouco ela fica. Foi dia 14 que a gente casou. Aí vai dar uma estação. Como fosse um mês, né? Eu não sei por que os japonês fizeram isso. De cama separado, se você tá casado. Não compreendo, tá ligado? Vai entender. É. A gente tá casado, mas você dorme aí ou eu dorme aqui. Esquisito. Salvar. Consegui pegar a maçã. Dei sorte de novo. Amanhã é o quê? Vai nevar, então. Ah, tá. Vai nevar. Não vai ser tempestade. Então tá de boa. Passando a novela. A fada e eu. A fada e eu. É, exatamente. Quando aquela câmera fica preta ali, filho. O que será que rola? Eu tô na hora eu olho pra ver se eu... Quantas vezes eu já dei machadada nos bichos sem querer. Você pensa que tá com outro item. Nossa, ele tá começando a ficar um inferno aqui já. Vou parar de escobar os seis, hein, bicho. Sai daí. Sai daí. Vai, ô. Aqui é bundudo. Natacha, você jogou isso aqui, né? Conta da criança, não jogou? Eu acho que eu não tava escovando ela. Que estranho. Tá jogando o cara explorar com cinco Steam Packs. Eu cheguei aqui e tem um milhão de inimigos. Eu já gastei quatro. Mas como que é o sistema de batalha? Me explica aí como que funciona. Estou curioso. É automático. Obrigado pela explicação. Entendi tudo. Mas tipo, você clica e ele vai atacando? O inimigo aparece que teu personagem atira. Basicamente isso. Mas aí, você pode equipar ele pra ele ficar mais forte? Como que é? É, tu equipa a arma e a arma dorando. Entendi. E os caras vêm atacar seu vault também. Sim. É só humanos ou vêm... Vêm criaturas? Por enquanto, não havia ataque de raider, cara. Raider nem é gente. Não, tá. Foi um ataque bem merda. Eu não pude pegar nada deles. Eu só consegui uma shot. Entendi. Eu vi três caras, um com uma shot e ganho dois com uma espadona gigante. E eu só consegui... Eu só pude pegar a shot, né? Não pude pegar roupa, não pude pegar nada. Uhum. Tem alguém no shot aí que jogou também. Tem os personagens que foi? Tinha alguém no shot aí que jogou também. Tem os personagens do Fallout 4? Não, ele é totalmente... Tipo, Preston, a Piper, tipo, não aparece, não? Não. O jogo é totalmente dependente, digamos assim. É que tu cria tua vault, tu dá um número pra ela e... Não, mas sei lá, tipo, eles vêm fazer uma visita, saco? Só tipo um easter egg, tá ligado? Tipo, chega a Piper, tá ligado? Se tiver, eu não tô sabendo. Não, que eles vão ficar, saco? Olha, tem uma referência. Veio o Preston falando que... Tem um aceitamento que precisa de ajuda. Tá ligado? Te perseguindo em todos que é jogo. Isso é muito chato, cara. Que Preston lá, Jesus, amado. Tive uma referência aqui que eu encontrei uma mulher, ela falou de Nucle World. Ah, é um DLC. Hum... É um DLC. DLC do Coorda foi um DLC que eu mantenho e achei bosta. Tipo, eu não quero... ficar lá de Raider, tá ligado? Ficar dono... de clã de Raider. Matei tudo duas vezes, velho. Com gosto. O Hagman que tu falou que tem, que é um NPC especial. Eu tô com o Pulona Walton. Tá com o que? Pulona Walton. Se não me engano ele é um NPC de algum dos jogos mesmo, que é especial. Porque o bicho é forte pra caralho, acho que é level 42. Ah, eles tem níveis também. Uhum. Tinha uma receita na praia também pra pegar, não tem gente. Pescando. Eita, chutei tudo aqui. Eita. Todo dia quase sem forço. Então são os carinhas que tu pega pelo... Pela lancheira ou... Pela lancheira ou... O Hagman que é o... Lembra do pica-pau? É o Reginaldo, lembra do pica-pau lá. Lembra aquele episódio? Reginaldo! Consegui umas paradas legais. Você começou na live de hoje de manhã? Sim. Eu peguei bem no finalzinho. Eu peguei 5 minutos e você fez o raid no rapaz lá. Caleta, caleta bacana. Eu tava tomando café ainda. Aquele Elite Dangerous é um jogo só de exploração, tem combate também. Combate de nave. Agora vamos lá. Vamos encomendar... O... Maionese. Presentinho pra moça. Nossa, eu saí com muito item na parada. Se não me for a memória, é esse item aqui. Você pega... Fazer a máquina e esse daqui é o... Presentes. Fazer joias. Quantos porcento que eu tô? 57%. Certo. Já cuidei dos bichos. Comida dá tranquilo. Esgalinha quase tudo. Coração. Mimosa quase tudo. Mimosa quase tudo. Dá... É... Upgrade no regador. Como eu tô na estufa, né? Ela tá meio zoada e eu tenho que consertar depois. Quantos cucumber eu tenho já? Que é o... Pepino? 43. Tem que juntar pra 100. É... Demora um pouquinho. Talvez essa situação inteira. Olha que engraçado aqui. A pistola laser dá mais dano que o rifle de caça. 5 ou 6 de dano. Não bate muito com o jogo original. É... Depende... É... Depende do bicho também. Tá ligado? É que tem bicho... Lá no jogo já depende do... Do... Do bicho, saca? Tipo... O super mutante tem... Menos resistência... Dano de energia. Aqui dá... Tipo... Rifle de caça. 5 ou 6 de dano. E a pistola laser... Enferrujada que eu peguei. Dá saca de dano. Tipo... Raiders... Se não me engano... É... Dano de energia. Tem desvantagem. Vai balístico. Acho que é energia. Super mutante é energia. Ghoul é imune à radiação. E por aí vai. Mas chega num nível que você usa umas armas tão apelona que nem... Não sei... Só ignora, tá ligado? Esse bagulho. Eu usava aquele tromboco lá que dava... Fuzil de... De gauss lá. Dava um teco e já era. Explodia... Usava crítica ainda e explodia a cabeça. Que é bem diferente, bem mais... Hum... Sim, sim. Eu tive sorte que eu consegui tanto o NPC fodão raro... Quanto uma arma muito rara. Tô dormindo na neve. O Discord do canal tá aí embaixo, cara. Tá aí embaixo aí, ó. Olha aí. Só apertar no Scordelzinho aí que ele vai te jogar pro Discord. Aquele... Esse aí que vai te jogar é o Discord público. Aí eu vou te mandar uma mensagem... Se acabar a live eu te mando a mensagem lá do... Do privado pros... Padrinhos, subscribers e tudo mais, tá ligado? E valeu mais uma vez aí, mano. Eu vou acabar a live aqui e eu já puxo C já. É, da Mantich. E vinte mil. Ah, a quest que eu tava fazendo realmente... É, cinco dias, ó. Ainda lembra. Cinco dias. Hum? A quest que eu tava fazendo era realmente sobre nukeward. O quest um barra cinco. Nukeward. Aham. Tem umas quests que vai tipo... Quinze paradas. Um barra seis, um barra... Um barra cinco. Um barra cinco. Tem bastante quests. Pronto. Tem mais o que fazer. Só vou dormir mais cedo. Finalizar a live porque cinco e pouco a minha internet começa a morrer. Então não vou arriscar muito, não. O inverno aqui a gente vai passar a exceção mais rápido. Não tem tanta coisa pra fazer. E já consegui logo nos primeiros dias já pegar o que eu precisava. Depois eu vou dar uma pesquisa pra ver se tem mais alguma coisa pra me pegar no inverno. Pra não esquecer. Aí já era. Salvado. Hoje chega o meu utensílio. E é isso. Vamos ver a neve aqui. Olha só esse gráfico. Dos flocos de neve caindo. Mas se tu jogar o Reginaldo vai saber te... Te ajudar melhor. No... Fallout? É. Um pouquinho a coisa. 57%. A Anne tá com todos os corações. Bob tá quase. Falta dois. Faísca falta três. Daqui a pouco o nosso... Nosso filho vem. Ahn... Peguei... Três maçãs hoje, né? Ótimo. Três maçãs. Peixe lendário. Até a receita do ketchup eu peguei. Deixa eu ver como tá as coisas aqui. Bobear, eu compro... Não sei se vai dar pra comprar todos os animais. Nessa estação. Depende de quantos que eu vou ganhar. Porque eu vou gastar... Sei lá, 60 mil só pra fazer o... As máquinas, né? Eu vou fazer mais a... Tipo, a próxima eu vou fazer é de queijo. E depois eu vou segurar um pouco. Não tenho tanta pretensão de fazer de lã tão cedo. Que do ovo ali a gente já passou de 100, né? Então eu vou ficar fazendo maionese até dar 100. O leite daqui daqui a pouco já dá. Calando que vai ser chatinho. Não sei se vai dar não. Será que depois, né? Tem mais ovelhas. Dez de cada vez. Só que demora, né? Demora sete dias pra crescer. Mas é isso, gente. Se despede aí, seu Scarpa. Oi, galera. Até a próxima live. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela presença aí na live. Valeu aí mais uma vez pro subscribe aí, cara. É... Já já eu te respondo lá no Discord. Já passo as coisinhas pra você. E a gente vai upar essa live depois no YouTube. Então pode ficar sossegado, gente. Quem não conseguir assistir a live ao vivo na Twitch. A gente upa depois no YouTube pra vocês quiserem ver. Beleza? Então é isso, gente. Se tudo der certo de noite eu volto com mais uma livezinha aqui no canal, lá por volta de 11 da noite. Bele? Tô ficando por aqui. Falou, fui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.